Duas vidas, recusiva vela sem saída, pobre governo Salve, salve família! Estamos começando mais um Pó de Louco. Pra começar, como de regra, uma poesia. E logo em seguida, eu falo quem tá na mesa de peso. Do rap de Diadema. E a poesia que eu trago hoje pra essa mesa é do saudoso Miró da Moribeca. Um poeta, escritor nordestino, que infelizmente nos deixou em 2022. E a poesia que ele escreveu, chama Elza. Uma poesia que ele escreveu no centro de São Paulo. E me chamou muita atenção. Onde ele fala de uma mulher preta, em situação de calçada, que mostra e demonstra a nossa triste realidade. A triste realidade das pessoas invisíveis no nosso país, diante da sociedade. E essa poesia veio diante de uma situação que ele foi tomar café na lanchonete, ele se deparou com a mulher preta, cabendo na rua. E ele, nordestino, né? Meio que sem entender o que tava acontecendo, perguntou pro rapaz da lanchonete. E o rapaz da lanchonete falou que todos os dias, ao meio-dia, ela cagava ali. Ele desconfiado, no outro dia ele volta e se depara com aquela mesma cena. Ao meio-dia, a Elza, que ele deu o nome fictício, fazia a sua necessidade. E aí a poesia fala Elza, Elza caga na rua, no lago de Santa Cecília. Não limpa a bunda. Nem por isso, nem por isso morreu ainda. A guarda metropolitana não ousa prendê-la. Não há nada no código penal que diga que cagar em via pública é crime. E se tivesse, Elza cagaria do mesmo jeito. Dizem que Elza não tem juízo. Os sem juízos são imunes perante Deus e a polícia. E nem sequer sabem da existência. O papel higiênico. Uma poesia que traz reflexão e faz a gente reparar a triste realidade das pessoas invisíveis do nosso país. E hoje estou com o Rap de Diadema Duas Vidas. Salve, meu irmãozão. Prazer, estamos juntos. Prazer, tudo meu. Uma honra ter você aqui nessa mesa. Satisfação total, hein? A gente estava trocando ideia esperando você vir aí para a gente poder trocar uma ideia sobre o Rap. E meu irmão Duas Vidas. Por que Duas Vidas? O Duas Vidas nasceu tipo pra ser uma segunda vida dentro do Rap, sabe? Uma vivência dentro do Rap longe do crime longe das drogas e longe das coisas erradas. Aí nasceu o Duas Vidas MCs que é o Segunda Vida. Então foi como que um passo que você deu de uma oportunidade que você deu pra você viver algo que estava dentro de você e deixar algo que infelizmente a sociedade nos conduza a seguir. Seria mais ou menos isso? A gente é brindado a morar na periferia e partir pro caminho errado. Mesmo estudando mesmo trabalhando as consequências em busca do dinheiro a sobrevivência é sempre difícil e nos vivemos sufocando pensando que o errado é o certo e nunca vai ser. A gente vê a periferia sendo devastada pela polícia pelo governo e pelas faltas de oportunidade e quando vê quando você se depara sem oportunidade sem estudo sem faculdade sem nada você acha que o caminho mais fácil é o caminho errado e nunca vai ser. Aí vem a segunda vida. Aí vem a segunda vida. A oportunidade que você lhe deu pra mudar e mostrar pra sociedade que você nunca foi aqui. Eu não sou bom de conta mas você já mostrou numa conversa que você é bom de conta porque desde 2006 até agora eu tô vivendo essa oportunidade de estar dentro do rap. Desde 2006. Então temos aí 2016-10 16-17 anos no rap. Mas eu tenho mais tempo de rap eu falo tempo do rap de verdade. De verdade assim vivendo respirando mas de vivência de estar conhecendo de estar frequentando de estar no mesmo ambiente que outros raps de peso que você chegou a conhecer já tem pode-se dizer desde pequeno aí. Desde pequeno desde o meu irmão. O meu irmão cantava rap tinha o grupo Apocalypse Now era de Diadema ele o Marcão o Adriano eu era criança eu lembro que meu irmão me influenciou muito que essa época dos anos 90 era uma época mais do samba e pagode e do dance music era o que bombava mais nas áudios era você ouvir samba pagode e dance music e meu irmão ouvia muito rap eu lembro que ele assistia e o MTV e eu brigava que eu era criança eu queria ver desenho e ele queria ver o Will pra saber dos raps sim aí nós ficava brigando em casa porque nós era de uma família pobre com aquela televisão preto e branco era a única da família não é hoje em dia que as casas cheias de televisão TV de LED não é cheia nessa parte mais futurística do mundo não na época da fita cassete essas coisas tipo aí eu ouvia muito rap nessa época por causa do meu irmão Notorious Big Tupac ele ia pro Paraguai trazer umas roupas pra gente trouxe Mizuno trouxe essas marcas meu irmão ele ia pro Paraguai e ele trazia a licença do rap tinha uns amigos rap ele inventou a marca de roupa dele que era a digital ele vendia roupa de skate meu irmão era skatista conhecido em Diadema e MC aí inventou a marca de roupa dele aí ele vendia roupa no Rio de Janeiro aqui em São Paulo e cantava rap aí ele foi e teve um acidente aqui aqui em Jabaquara mesmo estamos na região de Jabaquara perto do bombeiro ele voltou do Rio de Janeiro me viu eu deitado brincou comigo aí da noite que ele chegou de viagem aí a minha mãe avisou ele pra ele não sair com a moto dele aí ele saiu com a moto foi numa festa aí voltando aqui pro Jabaquara chegando aqui no bombeiro o carro veio capotando que era um Fusca hoje nem tem muito Fusca na rua nas rodinhas aí o Fusca veio capotando bateu nele aí ficou uma semana em coma aí minha mãe foi visitar ele chorou aí eu lembro que quando minha mãe foi visitar ele veio uma notícia em casa na sexta-feira que o hospital ia desligar a máquina pra dar oportunidade pra outras pessoas seguindo respirar seguindo não ia conseguir mais e foi o que eles fizeram como era de uma família pobre aí passando os anos depois eu vi aquele piloto de Fórmula 1 que sofreu um acidente que ficou mais de sete anos entubado que dinheiro também faz a pessoa sobreviver nesse mundo é sobreviver o meu irmão tava no hospital público que o aparelho era necessidade de todo mundo era um pra vários é teve que desligar aí morreu aí nessa época eu fiquei revoltado eu perdi meu irmão eu não acreditei fiquei revoltado aí foi que começou minha trajetória como tipo na rua mesmo porque eu era muito estudante eu gostava muito de estudar eu acreditava que eu ia ganhar o futuro no mundo estudando como o negro sofreu muito preconceito essas coisas sempre sofreu eu não vou me bitir me dar que só eu sou preconceito só eu sou negro não sei o que não mas eu falo da minha vivência certo eu queria estudar pra vencer na vida chegar na faculdade não tinha pró-úni não tinha nada mas eu tinha um sonho que estudando eu ia ser alguém e meu irmão tinha o sonho de me ver estudado porque quando ele me via na rua ele perguntava a mãe deixou volta pra casa fez a lição de casa ele era uma pessoa que queria que eu estudasse ele não queria que eu vivesse aquela vida de rua que ele viveu que ele viveu certo aí quando o meu irmão morreu eu decidi que eu nunca mais ia repetir de ano na vida quando que ele faleceu você tinha quantos anos? 14 anos 14 anos e aí você você tomou a decisão que não iria repetir de ano não iria mais repetir de ano jamais porque o meu irmão queria que eu estudasse certo aí só que entre essa revolta do meu irmão morrer eu conheci a pichação eu vi um pessoal que hoje em dia é meu amigo nós crescemos juntos eu vi belos cluéis e rivais fazendo um rapixo eu olhei e falei eu quero ser isso certo e virou moda no colégio ser pichador aquela história de ser pichador e eu era tímido eu não não era desesolado pra conversar tanto que quando eu conversava eu gaguejava muito porque eu tinha uma timidez tava nervoso ali eu fui descobrir só depois de ver dessa timidez que eu tinha da minha voz porque tipo se eu não confio em você eu ficava meio o pé pra trás certo meio recluso aí eu conheci a pichação a insegurança que até a sociedade apeguina na gente aí eu fui conhecer a pichação comecei a vida pichador foi a única coisa que eu quis fazer por mim que até hoje eu faço é o tipo como eu falo pra todo mundo é o submundo que eu vivo que só quem é é aquele mundo que me conhece e sabe o porquê a sociedade não minha família nunca entendeu minha mãe nunca entendeu ninguém nunca entendeu aí eu sempre cavalei estudei aí eu conheci a pichação aí com 14 anos eu comecei a pichar pra São Paulo tinha um ponte aqui em Jabaquara no terminal Jabaquara que era encontro de pichador naquela época tinha apocalipse rato tinha reprise todos os pessoal de Jabaquara tinha tretas tinha muita gente daquela época que o homem spitzaninho que eu conheci quando ele cronou homem spitzaninho a minha história do rap e da minha vida também vai passando pela pichação que eu vivo essa vida da pichação tipo assim eu pinge e não conto pra ninguém é um desabafo seu eu não preciso tá mostrando que eu sou pichador pra ninguém eu vivo uma vida num submundo aonde que só quem é da pichação que me conhece a sociedade não eu trabalho estudo faço minhas coisas e tenho essa vida alternativa aonde que a polícia oprime o dono da casa hoje em dia tá virando arte e não é arte a gente fala que a pichação não é arte nunca vai ser arte e essa passagem pela pichação fez eu entrando pro rap em 98 eu fiz 18 anos já tava demais da pichação mas eu pinchava com 14 anos eu pinchava sem minha mãe saber sem ninguém saber porque os amigos meus me chamaram pra ir pra balada a chácara 13 mão em diadema eu chegando na chácara 13 mão em diadema o amigo meu forçou minha mãe a me deixar ir minha mãe não queria foi a primeira balada que eu fui eu fui cacete não de nascimento nem RG eu tinha olha a diferença da realidade eu não tinha RG eu fui cacete não depois que minha mãe liberou esse dia aí já era eu comecei pra balada aí sempre de sexta-feira eu falava minha mãe que ia pra balada mas eu ia pinchar eu saia de sexta-feira eu saia de sexta-feira pra balada me arrumava todo mas era pra pichar era pra pichar e essa forma foi vindo na escola foi vindo com o pessoal foi onde que eu criei essa identidade todo mundo me chamava de Miltinho que eu assino Miltinho e veio essa identidade de ser o Miltinho dentro da pichação aí que eu ganhei essa liberdade a timidez foi ir embora as pessoas queriam conhecer quem era o Miltinho me chamava pras festas pras baladas as pessoas queriam conhecer quem fazia o KTO que eu não era do Arte de Rua eu era do KTO em 98 eu entrei pro Arte de Rua que era dos melhores de São Paulo a primeira gripe de São Paulo que nasceu em 88 de pichação que é o Tchente o Pellos aí veio as pessoas fundadas Arte de Rua entrou em 90 o Coral eu fui entrar no Arte de Rua em 98 depois de muitos anos eu tinha já uma história já escrita o Pich já fazia pré de São Paulo já fazia várias coisas aí foi que eu entrei em 98 só que em 99 veio a casa do Hip Hop em Diadema eu estudava no acho que eu terminei em 2002 eu foi acho que no primeiro ano eu conheci uma mina essa mina começou a gostar de mim e ela me indicou a casa do Hip Hop pra fazer o grafite e eu era pichador e eu falei eu vou pro grafite pra ganhar essa vida de pichador de vez eu correr risco vou fazer algo artístico uma coisa mais liberal que as pessoas vão gostar essa mina me levou pra cá do Hip Hop aí eu comecei a me interagir com o rap muito mais com o rap que com o grafite só que voltando mais pra cá em 96 eu e meu irmão montamos o Negative Space que era um grupo de rap meu irmão me ensinou a escrever rap a gente cantou na rádio do JL do Teclado Negro só que essa passagem pelo rap como a gente era negro duas pessoas negras a gente tinha que trabalhar trazer alimento pra dentro de casa não é fácil uma vida de um negro eu tive que pensar em trabalhar e meu irmão foi trabalhar primeiro ele trabalhou no Carrefour o meu irmão trabalhou no Carrefour de Diadema e depois ele foi trabalhar no Carrefour lá da Imigrantes certo e meu irmão todo dia de manhã eu vou chegar nessa parte ainda que eu falo da música É Por Você MPB que eu fiz uma música ilusão da MPB contando pra geração nova das batalhas o que que é MPB que a MPB foi o primeiro rap daqui do Brasil eles que brigavam contra o militarismo contra essas coisas muitos daquela época eram deportados de São Paulo pra outros estados porque eles não podiam cantar aquela revolta que eles estavam sentindo o militar não deixava eles cantarem e eles eram a única expressão de voz que a gente tinha naquela época 60, 70 era a expressão eu quis trazer essa música é por você MPB porque o meu irmão antes de trabalhar ele ouvia a Nova Brasil FM clássica a gente ficava ouvindo aquelas músicas MPB ali em casa e eu ouvindo junto com ele antes de trabalhar eu ficava ouvindo eu admirei a cultura MPB essa cultura aí a gente inventou o grupo ele teve que trabalhar primeiro depois o Negativo Space acabou aí meu irmão foi trabalhar e comprou um celular pra mim e eu como era fissurado do meu irmão no Caetano eu tava estudando e eu já não repetia mais eu foquei no estudo eu pinchava mas eu foquei no estudo o meu irmão me deu o celular eu vendia esse celular pra comprar skate eu queria virar skatista eu queria ser meu irmão e todo mundo falava que meu irmão andava muito de skate meu irmão era bom de skate não sei o que eu comecei a andar eu comecei a andar de skate aí eu trabalhei na cozinha eu trabalhei 10 anos na cozinha até os 30 anos eu vivi a vida dentro da cozinha de São Paulo rodei várias cozinhas de São Paulo e trabalhei e nessa que eu fui trabalhando aí eu larguei o rap aí 99 pra 98 mais ou menos clube da cidade tinha o clube do rap com o K&J tinha vários shows racionais teve vários shows na época levando o racionais voltando mais um tempo atrás teve o show em Diadema do Racionais em 91, 90 não lembro mais ou menos a minha mãe me levou lá pra ver que eu já tava viciado em rap eu ouvia muito rap gringo por causa do meu irmão e na sala de aula ali em 90 por lá os amigos meus estavam cantando Homem na Estrada do Racionais eu cheguei na porta da sala e vi eles cantando perguntei o que vocês estão cantando eu nunca vi esses caras você não conhece Racionais mano eu falei não é um grupo de rap não sei o que tinha aquelas fitas que vendia antigamente vendia em fita não vendia em CD não CD nem existia nem pensava existia vendia em fita aí eu fui comprando a fita do Racionais comecei a ouvir também aí aí foi dessa geração foi passando aí pra 2002 quando eu terminei a escola aí foi que no clube da cidade eu eu já ouvi o rap lá eu tenho até uma gravação do clube lá que tinha que dar um clube de alimento fizendo uma gravação tinha cabelo black na época era moleque mas era empoderado tipo era resistência a ser um negro empoderado hoje negro não alisa o cabelo não faz mais nada hoje o crespo tá em alta você é um negro que tem cabelo crespo aí eu tinha black o filho até uma entrevista lá no clube da cidade tem a fita algumas pessoas devem ter essa fita relíquia um amigo meu tinha falou eu te vi na fita você falando que já passou fome com a sua mãe porque quando eu ia estudar de manhã que meu irmão morreu a minha mãe era enfermeira e trabalhava ela me pôs na porta da escola e falou assim a escola é ali você tem que ir eu fui totalmente muita gente não podia ir pra escola sozinha e eu já ia sabia o caminho da escola a necessidade de ir batia forte aí foi que a minha mãe foi que me indicou esse caminho da escola pra me estudar aí foi que foi movimentando aí eu vi a MTV eu era muito viciado da MTV aprendi muita coisa sobre rock rap eletrônico na MTV aí eu assistindo e a MTV eu vi o grupo RZO cantando e eles levou o Sabotage aí eles cantaram a música t t t t t t blá 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 lelo 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 zero vezes zero eles cantaram essa música aí eu tava no clube da cidade eu vi o Sabotage vindo tava aí o amigo meu eu falei mano olha o Sabotage vindo aí mano eu vi o MTV vou chamar ele eu chamei ele e perguntei o Sabotage quando vai vir seu álbum não sei o que lá aí naquele momento fizemos uma amizade aí eu conto que os caras do RZO tava ajudando ele queria lançar o álbum aí a gente foi tomar um vinho o vinho lá no clube da cidade era três reais era um vinho inteiro e vinha no Copom aí ela foi no bar conversando com Sabotage tudo aí nós fizemos amizade aquele dia ali nós tocamos uma ideia ele com a promessa que ia lançar o CD esse cara ficou famoso aí eu tava trabalhando na Metalúrgica lá em Piraporinha tava trabalhando na Metalúrgica recebi meu salário e fui comprar roupa na galeria lá do rock ele, meu irmão e o amigo meu aí chegamos na galeria passamos pela calça chegamos na calça o Sabotage tava saindo da calça ele não o amigo dele quando ele me viu ele falou e aí neguinho do rap como tá o clube da cidade lá eu falei assim o Sabotage o clube da cidade já era mataram os caras lá dentro lá que antigamente tinha muito disso muito homicídio em diadema em São Paulo todo era pesado era perigoso a gente sabia que ia sair pra curtir mas tinha muita criminalidade e muita morte e muita morte eu tenho 41 anos pessoal tô contando a história mas não sou novo não aí ele me perguntou aí eu contei pra ele e esse dia eu me arrependo porque ele saiu da calça nós conversou aí eu falei pra ele Sabotage você é famoso você lembrou de mim ainda ele não nós tá aí nós conversou aquele dia no clube da cidade ele me chamou pra comer um lanche ele ia pagar um lanche pra nós aí eu falei não Sabotage eu tô trabalhando vim comprar umas roupas daqui a pouco eu e meu irmão e meu amigo vão no McDonald's comer um lanche aí era de boa aí eu fiquei com isso na cabeça que coisa que morreu foi caralho eu deixei de comer um lanche com Sabotage eu podia ter estendido mais a conversa sem dúvida e hoje tá contando mais coisas tipo do que a gente tinha conversado eu podia continuar com o meu lanche com Sabotage e a morte do Sabotage eu ia nunca pra Bahia cidade de Lençóis Chapada de Amantina eu ganhei um CD de rap tinha os grupos de rap lá da cidade que começou a se formar o Black O Bar aí depois quando eu fui mais pra frente tinha o grupo o Cone contando como eles roubavam os carros dos turistas como que eles da mandoga pras gringas e ficavam com as gringas aí tipo eu eu fui conhecendo vários pessoal da Bahia e levando o rap pra Bahia aí eu parei de ir em 2006 foi a última vez que eu fui pra Bahia foi que quando o rap depois da morte do Sabotage o rap gospel começou a ficar muito forte viu o pregador o Apocalipse 16 esses caras que estavam andando no cenário aí em 2006 eu conheci uma pessoa que eu gostei muito aí essa pessoa a gente não deu certo eu tive umas depressões fiquei muito apaixonado aí eu tava na rua já trabalhava aí eu tava desempregado eu falei vou voltar pra casa do hip hop foi a minha volta pra casa do hip hop que quando eu fui em 99 quando abriu foi pra sair da pichação certo e quando em 2006 que eu voltei pra casa do hip hop eu já tava adulto já trabalhava e já não queria mais saber das coisas do mundo queria viver uma coisa dentro dentro do hip hop aí eu comecei ao meu serviço numa cozinha ali na serraria de massas fazia massas congeladas essas coisas molho branco várias coisas já era meio oficial já tinha subido de cargo de vencer ajudante de cozinha e depois virou auxiliar de cozinha eu virei auxiliar que era uma resposta eu preferia ser auxiliar de cozinha do que meio oficial certo porque preparar a comida é mais responsa do que você só tá cortando tá dando na mão da cozinha todo um processo né aí eu fui eu tava em depressão no meu quarto o meu irmão desceu a escada botando do serviço ele virou funcionário público ele sempre falava pra mim vira funcionário público para de trabalhar tipo pro pro patrão você não é mandado embora ele sempre falou isso pra mim e meu irmão hoje tem já tem uns 18 anos de funcionário público caramba tem bastante tempo sermão aqui Ezequiel aí ele trabalha como funcionário público em que função ele é hoje assistente social ele fez faculdade muito bacana ele trabalhando com isso com moradores de rua com essas coisas com assistência social ele fez a faculdade caraca que top ele fez pelo pó 1 de tudo meu irmão é muito inteligente ele sempre estudou muito lá na vida hoje em dia ele tem três faculdades vai nascer o filho dele agora tá perto de nascer caraca que top tá perto de nascer o filho é filha né vai nascer a filha dele aí voltando pra esse aqui desceu escada com um CD daqueles que a gente gravava né CD virgem da internet pegava as músicas da internet aí numa space era uma plataforma que os MCs usavam o MCs jogou algumas músicas do álbum pra quem model cachorro por comida aí quando eu ouvi esse álbum aí eu ouvi Santa Cruz Freestag Rima que nem eu tô com a camiseta da Santa Cruz aqui ó certo batalha da Santa Cruz é batalha da Santa Cruz que é por causa disso até hoje eu vou na batalha da Santa Cruz desde 2008 eu eu fiquei com ele todo sábado hoje tá de 15 em 15 dias mas todos os sábados se você for na batalha você vai me trombar eu sou um MC que gosta muito da Santa Cruz por causa que me libertou de várias coisas eu saí da depressão por causa do MCs por causa desse álbum eu saí da depressão aí na casa do hip hop o amigo meu viu eu rimando e falou por que você não rima? eu vi muita gente rimando na batalha e não rima que nem você aí eu falei ah o próximo ano que era 2008 2007 pra 2008 o próximo ano eu vou eu fiquei aqui sem impasse o próximo ano eu vou aí eu aí eu falei aí eu tenho que borrar um nome pra mim ser MC que eu era o quero mais no Negative Space e no em 2003 eu entrei no grupo de rap nacional era o Beto Diogo John John e eu e tinha o Edson os caras que eram o cumprimento e o Skeeter também que era um rec novo que cobrou com nós inventamos o fusão do Backstar que eles tinham o fusão do Back eles tinham o fusão que nós colocamos do Back a nossa ideia era essa fusão certo nós cantava rap só que não ia dar certo porque nós bebia nós ia ensaiar fazer uma caipirinha nós ia cantar nós bebia e nós usava aquele sucesso que nós tinha quando nós cantava as meninas vinha e pagava pau nós pegava as meninas tipo não era um rap pra revolucionar pra tipo era pra curtir era mais de curtição e naquela época nós fazíamos era mais de curtição e essa música eu fiz uma música que eu vou cantar aqui hoje a sua ela é boa em 2002 eu fiz a música e eu canto ela nas batalhas até hoje porque ela tem uma coisa muita expressão do que as pessoas as pessoas hoje falam mano parece que a gente está vivendo o que você escreveu eu canto nas batalhas aí eu falei pro John John assim John John eu tenho vontade de naquela época eu já tinha vontade de fazer um trabalho solo de fazer um alvo solo aí eu falei pro John John que era do grupo foi assim John John eu fiz essa música aqui eu quero fazer um alvo solo meu e fiz essa música e essa música quando eu fui pra batalha eu comecei a cantar ela em 2008 eu comecei a cantar ela aí quando eu fui pra batalha aí o grupo acabou cada um foi pro seu lado e quando eu voltei pra casa do hip hop eu ganhei algumas amizades porque eu tive a depressão fiquei muito apaixonado gostava muito da pessoa queria trabalhar queria devolver na vida fazer faculdade faz outras coisas e eu percebi que aquela música aquela vida de zoeira de balada não ia agregar nada pra minha vida certo pra quem quer crescer na vida viver nessas vidas você gasta muito dinheiro muito tempo aí eu falei mano tem que procurar uma aí foi que eu inventei o segundo a vida comecei a batalhar em 2008 tinha o Dandan também que é do Criolo do Trovadores em 2006 o Dandan que você fala é o DJ Dandan sim DJ Dandan que tava com o Criolo é eu conheci o Dandan em 96 quando inventei o Negativi Space e o meu irmão eles tinham o grupo Os Trovadores ele e o Pezão e o Pezão esteve aqui no podcast sim sim e eles inventaram Os Trovadores Os Trovadores foi o primeiro grupo de Diadema que tocou na 105 FM que eu vi no Espaço Rap certo o primeiro grupo que eu falei caramba o grupo de Diadema tocando no Espaço Rap tipo algo novo algo evolucionário é foi puta da hora e eu ia pra casa do E-Prop e via muito o Dandan o Dandan era um negro que ele falava tipo o que ele sentia e na nossa época ali dos anos 90 o negro ouvia tudo calado os preconceitos as coisas a gente não tinha voz certo tanto que hoje em dia os negros que vivem hoje em dia eu curto mais ver os negros de hoje porque eles são empoderados na internet eles falam eles reivindicam eles tem voz sim de alguma forma não totalmente não vou falar que o negro tá ali ah o negro hoje tem a voz tá liberto não mas hoje em dia o negro consegue ter uma expressão de voz e nós não tinha eu vi o Dandan com essa expressão de voz e na época de 96 também veio o grupo como que chamava o grupo era Fovusão que era do Marcelo e dos caras o Fovusão eu vi eles no campeonato de rap lá em dia 10 eu vi eles cantando e o Marcelo ele é grafiteiro faz grafite e ele me ensinou muito tanto também que ele escrevia umas letras e o Marcelo ele fez o faz o grafite que era União Águia tá na quebada ele me chamava pra acompanhar eles eu era moleque fazia os pinchos mas ele me chamava pra ver eles grafiteiros colocava nós pra correr tipo passava os caras na rua armado assim tipo o que que é eles tão pinchando aí tipo eles não entendiam o que era grafite ainda como o rap tem 50 anos hoje em dia hoje esse ano eu fiz 50 anos eu sou de 82 aquela época o rap era uma criança ainda na mente das pessoas o que é grafite o que é break o que é CMC era uma coisa muito nova e nós tipo acreditei eu percebi isso esses tempos agora foi poxa se o rap tem 50 anos eu tenho 41 então eu peguei o rap muito novo certo sim no mundo não aqui em São Paulo ou no Brasil no mundo era uma coisa muito muito nova em todos os sentidos idade pensamentos ninguém sabia o que que era aí eu pensei assim mano se o rap era muito novo e a gente passava por aqueles preconceitos que o rap hoje em dia é popular você ser MC de batalha você curtir rap você tá dentro das batalhas eu percebi que as batalhas de MC hoje em dia é uma coisa que revela muito MC sim revela muita gente importante que tá num cenário aí que saiu de dentro de uma batalha como você faz poesia eu conheci várias pessoas de poesia também nas batalhas no espaço poético que é a liberação do espaço pra você cantar uma música fazer alguma coisa dentro das batalhas aparecia muita gente fazendo poesia muita gente boa sim falando com a alma com o coração tem muita gente importante no cenário aí a gente mano no grupo Fovulção de 96 eu tô jogando várias datas várias ideias que é várias coisas que aconteceram é várias coisas que aconteceram e vão coisas importantes pra você porque eu quero lembrar também que meu irmão quando ele morreu ele deixou no arcebo de CD como ele ia pro Paraguai muito rap lindo a gente começou a ouvir aí eu gostei de um rapper ele chama Delta Folk Homo Sap é o Del do Harold Glyphs tinha o caso o Del o Op e é do Harold Glyphs eu achava que o Del era o melhor do planeta eu ia ouvindo esse rapper que é diferenciado esse rapper ele é até do Gorilas ele canta do Gorilas certo a música de sucesso do Gorilas quando lançou o primeiro álbum do Gorilas o Del da Folk que estourou junto com o Gorilas no projeto Gorilas certo aí o Del aí passando do Del o meu irmão foi comprando CDs na Gringos recordes lá na galeria lá do Rock tinha Gringos tinha que vendia disco vendia CD eles começaram a piratear esses CDs eles vendiam CDs piratas dos Rapps Gringos tipo se você fosse pagar R$50 no CD original você comprava o CD com encarte pirata daquele rapper Gringo por R$15 R$20 aí meu irmão trabalhava e trazia vários Rapps eu conheci Zion eu conheci muito grupo underground por causa desse processo deles vender pirata aí o o Rap foi ficando mais forte da minha vida foi essas passagens que a gente foi ouvindo foi vendo racionais também com algo sobrevivendo no inferno foi um clássico assim muita gente de hoje que não curtiu fala que é um clássico que foi pra faculdade e tudo mas quem é dessa época que viveu sabe que estourou no Brasil inteiro o divisor de águas todas as casas ouvia racionais você passava na rua o carro tava ouvindo tipo eles conseguiram alcançar o que os gringos faziam que era estourar pra todo mundo ouvir sim sim que passou a época sobrevivendo no inferno que eles foram pra MTV ainda ganhou o vídeo musical o Arts aconteceu várias coisas tipo de boa pro Rap que o Rap sofria muito preconceito é um estímulo novo e o Rock tava em evidência a MTV era uma MTV mais Rock o final da MTV agora o final que pegou da MTV agora foi a parte mais rap que teve na MTV que foi o Cone Crio que já tava o Kamal que já tava tipo o o parte 1 contra Fuxo já tava tipo vindo o Pentágono já tava vindo aquela safra de grupo underground do Brasil porque era muito grupo gangster anos 90 foi uma época que tinha muito grupo igual racionais eu vou falar de periferia vou falar do crime não tinha o grupo versátil eles eram um grupo que só falava de crime de periferia era a realidade daquele momento também a realidade dos anos 90 ali no final dos anos 80 começo dos 90 era a realidade do que eles faziam mas a gente underground já existia com o pensamento de cantar tipo o álbum do Kamal o primeiro álbum dele esse álbum foi quando o underground venceu tipo de uma forma assim ah não é mais a fardal não é mais o gangster não é mais a cadeia não é mais tipo não é mais essas ideias o Kamal chegou falando de vida falando de skate falando de umas coisas mais diferentes do que tipo não é você olhar pra KMC e falar puta esse MC só fala de criminalidade eu entendi o que você quer dizer foi e é necessário essa fase até hoje ela é muito necessária essa fase porque o rap veio do gangster sim NWA public anime e cantava e via esses caras veio tudo do gangster da parte gangster só que lá nos Estados Unidos tinha a parte underground também do rap common sense tipo tinha o Nas tinha tinha uns cara que fazia rap tipo diferenciado de ser gangster certo foi uma vertente que foi vindo e aqui no Brasil foi difícil de ser entendida essa vertente essa vertente foi entendida pelo MC depois com sabotagem que veio com o projeto tipo do MC solo geralmente só estourava grupo de rap não tinha MC solo o MC solo que teve foi o Pepeu quatro nomes de menina nessa época o Taíde com o corpo fechado fechado mas era Taíde de DJ em um era tipo X e Dentinho tipo não era o MC solo não era é o primeiro solo foi o Sabota posso dizer assim depois o Pepeu que bombou que é o Pepeu que é o Pepeu que está ali no início do rap está ali no finalzinho dos anos de novembro dos anos de oitenta quer dizer Pepeu cara viu muitas pessoas dizem que começou dali mas tem o MC Jack também importante também São Paulo falaram que o Jair Rodrigues é o primeiro rapper que ele já fazia tem essa essa pegada aquela música que deixa que diga mas o rap sempre teve essa briga porque tem os quatro elementos as pessoas tem o quinto e o quinto falam que é o conhecimento certo mas o conhecimento está no B-Boy está no Grafiteiro e está no MC e no DJ cada um tem o seu conhecimento se você não tiver o conhecimento você jamais vai estar na cultura hip hop é porque você precisa desenvolver desenvolver o que está sendo feito ali e é uma cultura que não tem preconceito não é que não tem preconceito mas não quer uma pessoa preconceituosa cultir no rap hoje em dia tem trans tem LGBT no rap tem várias pessoas que são tipo de outros gêneros dentro do rap antigamente não existia isso tinha aquele ah somos gangsters mas pegar as mina tipo é uma coisa mais fechada hoje em dia está mais mais acessível o rap então é isso é a trajetória e sempre falar da voz para a minoria dá essa importância essa ênfase porque como você falou tem pessoas dentro do rap um peso fantástico mulheres dentro do rap mulheres dentro do rap dinadi isso é louco para mim é negra ali ela é uma artista a dinadi hoje não é condenando as mulheres ou o ponto de vista ou eu como negro também me pôr com nesse ponto de vista mas a dinadi ela não se vitimizava não ela nunca nunca ela se colocou nessa posição ela era uma mulher que cantava e estava buscando o espaço dela e dava a cara dela tapa e ela não falava é porque eu sou mulher não consigo não sei o que ela nunca teve isso você vê assim você não vê uma entrevista dela que ela está tipo falando isso ah eu sou mulher não tenho espaço os caras do RZO ajudavam ela ela cantava com várias ascensões do rap nacional e e não se vê como vítima sim não a Priscila que canta com ela cantava com ela que estava estourado também e não sensacional também não se coloca sabe sempre trazendo uma importância dela é atitude feminina cara tem muito tem muita mina no rap importantíssima cara lá de trás é porque ela viveu uma época que eu também tô no podcast pra mostrar minha personalidade e mostrar o que eu penso também sim sim falar um pouco de política também faz parte do rap e faz parte de de mim nessa época eu vivia na época do Fernando Henrique a época do cobre também que caiu no país e o pobre não tinha ascensão na nenhuma e o rua tentando a presidência quando o rua conseguiu a presidência conseguiu mudar o país conseguiu várias coisas não que é certo porque ele também era bandido ele roubou mas aí mas aí os pobres que fez faculdade usando a união usando as coisas e conseguiu subir de classe baixa pra uma classe média porque com faculdade vamos dizer assim não é todo mundo mas você vai ganhar pelo menos cinco mil reais ou quatro mil reais dependendo do curso já foi assim hoje em dia você vê pessoas com faculdade que infelizmente estão nos aplicativos mas tipo assim dependendo da faculdade infelizmente se você fizer uma faculdade que você gosta uma faculdade pra ganhar dinheiro dependendo muito do que você faz vou conhecer amigos meus que tem faculdade que ganham bem não sim mas aí vai depender muito do contexto do momento também porque às vezes hoje lógico fazer uma faculdade dar um diferencial na vida da pessoa dá só que nem sempre você consegue fazer a faculdade e atuar naquela área ou porque ou pelo endereço que você mora ou pela sua cor que infelizmente existe esse preconceito ainda mesmo você tendo um curso superior superior não como diz o Eduardo Marinho que acho que isso é uma coisa uma fala muito importante é uma responsabilidade social não é curso superior é responsabilidade se você tem um conhecimento a mais você tem a responsabilidade de passar pra outras pessoas e tem pessoas que só porque ela tem uma faculdade ela acha que ela é superior a outra e quando que uma pessoa tem uma empresa algo assim que se coloque lá em cima ela por encontrar pessoas que estão nas margens do nosso país na margem da nossa sociedade tem uma cor diferente da dela que ela colocou como padrão pra sua empresa a faculdade também não te abre essas portas mas eu falo assim a vida é feita de obstáculos sim até aí tudo bem começamos do zero tudo na vida do zero se você vai trabalhar como ajudante geral você vai aprender o serviço se você fez a faculdade não é porque você aprendeu lá tudo no didático que você vai fazer manualmente sim você vai ter que adaptar você vai ter que aprender o profissional depois sim sim sem dúvida tem muita gente que escolhe a faculdade as portas se trancam para o profissional ele tem o conhecimento mas não consegue ir pro profissional tipo o profissional vai ter dois três anos de experiência essas coisas porque se eu chegar aqui na sua empresa agora pra você aqui e falar assim eu fiz a faculdade você trabalha onde? ou em paz? não quer dizer nada não, mas eu estudei não sei o que eu sei inglês sei espanhol mas você sabe fazer o serviço? tem prática? tem comprovação? agora se eu chegar aqui pra você na entrevista ó eu tô atrás da vara tudo você tem experiência? tenho já trabalhei três anos entrar na empresa quatro anos tipo as partes vão sempre vão sim, sim, sim nessa parte sim infelizmente porque as empresas não gostam de contratar pra ensinar só as multinacionais que são muito grandes as empresas que contratam gente nova pra ensinar agora tem muita empresa que não gosta de contratar pra ensinar é, e mesmo assim pra ensinar também se você não tiver também uma certa qualificação a gente te quer e o pior que a gente te quer tem muita gente que faz faculdade e tá no barzinho não tá aprendendo mas tem muita gente que tá dentro da empresa que estudou tudo sabe as matérias e quando você for lá tipo, trabalhar lá ele vai falar assim ó, você lembra tal coisa que passou na faculdade não sei o que aí você tipo você lembra tipo ele é um cara estudado ele não tá na empresa porque ele porque ele não estudou então ele vai vir com as matérias sim, sim pra saber se você se dedicou se você foi aqui que foi só pro barzinho bebeu curtiu e não estudou você não vai tapar das matérias porque eu falo isso de uma coisa grande de faculdade por causa do segundo grau chegou uma hora na minha vida que eu terminei o segundo grau que as empresas que me contratavam é porque eu fazia a provinha faz uma prova se você passar na prova nós nós contratamos a gente tenta foda eles tipo desqualificam você pelo seu estudo muita gente não gosta de estudar fala que a escola não dá futuro mas quando você ficar adulto vai te cobrar é importante eu acho que eu acho não eu tenho certeza disso é que infelizmente a o jeito que é passado pras pessoas pros jovens pras crianças você tem que estudar pra ser alguém você tem que estudar pra ser alguém não primeira coisa se você nasceu você já é alguém você não precisa estudar pra ser alguém você precisa estudar pra você obter conhecimento e saber respeitar outras pessoas como iguais por mais que exista diversidade existe diversidade não somos iguais mas precisamos nos respeitar então a educação ela tem que ser você tem que estudar pra ser alguém não mano eu já nasci se eu nasci eu sou alguém independente da onde que eu esteja eu sou alguém então acho que precisa a educação é base de qualquer coisa não existe nada sem educação nada que vai pra frente sem educação ninguém consegue se destacar ou fazer algo diferente sem educação mas precisa ser passado que a educação ela já está fazendo parte da sua vida desde o dia que você nasceu e não é isso que é passado pra gente a educação é quando você está na escola não a educação é o contato que eu tenho com a minha família a educação ela é o contato que eu tenho com a rua que eu moro com a viela que eu estou respeitar o prof tá ligado é isso porque a educação educação escola faculdade não calma porque quando eu vou pra escola pela primeira vez eu já tenho uma bagagem minha que não pode ser desvalorizada dentro da escola não é porque o professor está lá que ele tem um curso superior que ele pode desvalorizar o meu conhecimento de quebrada mesmo eu tendo quatro cinco seis anos por quê porque isso é educação cultural social que eu estou envolvido que eu estou pertencendo então precisa ser trabalhada essa parte de falar assim não a educação aqui na escola é de conhecimento de matéria disciplinas pra você poder se desenvolver pra você saber qual que é o caminho que você tem mais facilidade eu não vou nem falar de dom porque eu acho esse negócio de dom algo muito pejorativo pras pessoas eu nasci com dom mas se você não estudar pra você desenvolver isso que você nasceu não vai adiantar nada porque sempre tá atualizando é o que eu falo nas batalhas de MCs eu convivo com muita gente nova sabe eu tenho 41 mas eu convivo com moleques com sonhos de ser MCs de estourar na música ele fala que é o sonho dele mas eu já vi desde 2008 eu cheguei nas batalhas com 27 anos eu já trabalhava já tinha meu dinheiro já tinha já uma trajetória longa você começou vamos colocar aqui hoje começou tarde já tinha minha vida mas as batalhas são novas sim já começou tarde vamos colocar aqui porque o pessoal tá começando com 12 às vezes até menos aí esse pessoal vem conversar comigo eu falo assim tá certo o que você disse do dom tem gente que tem facilidade de aprender é isso facilidade aí ele tem o dom mas não adianta você ter o dom se você não moldar ele eu não nasci com o dom do freestyle mas sabe o que aconteceu a batalha da central é sexta-feira a batalha racional sexta-feira lá na Paulista é sexta a CONC é terça eu acordei hoje hoje é terça tem batalha lá no redondo da Conceição hoje é terça eu acordei hoje eu sou MC de batalha eu vou pôr um beat e vou treinar porque quando eu tiver com aquelas pessoas me olhando o treino que eu fiz no dia não vai deixar eu errar sim sim eu tô moldando o meu talento através do que? da persistência é o estudo contínuo a força da persistência eu não posso desistir de tentar tipo tem uma menina nova lá em diadema que tá começando a batalhar aí eu vi ela ela tá dando as cara enfrentando o público e a batalha legal isso é muito bom mas eu olho pra ela e vejo que ela não está treinando ela engasga no freestyle ela para o raciocínio então eu quero chegar nela e dar um toque você começa a treinar ou você desiste das batalhas o que hoje batalha de MC dá fama dá reconhecimento traz fan traz um monte de coisa se os haters veem você desse jeito que você sabe né que quando você olha o haters não te conhece e fala mal de você cancela antes de antes de desistir do seu talento eu vou contar uma coisa que eu passei dentro das batalhas sobre haters que eu operei a voz eu estava em 2008 mas eu entrei na política porque eu queria entrar também nesse debate de política porque um amigo meu ele era MC não vou citar nomes ele era MC o Bolsonaro entrou na previdência ele apoiava o Bolsonaro o rap não apoia o Bolsonaro as atitudes dele sim o ser de direita essas coisas é uma coisa do eu não condeno quem votou quem deixou de votar cada um com a sua opção mas o rap não apoiava ele apoiou ele perdeu a fama dele e tudo por causa disso vários apoiaram o Bolsonaro vários MCs que apoiaram o Bolsonaro decaíram no rap por ser um movimento de periferia um movimento preto de periferia que é pra abraçar quem é de periferia hoje em dia não é mais né eu estou falando como que era um contexto total geral porque hoje em dia isso eu falo pra todo mundo o jovem de hoje ele é eclético o jovem de hoje ele não curte só rock ele não curte só metrôno ele não curte só rap antigamente tinha tribo você é do rock eu sou do rap e nós convivemos juntos você passa o conhecimento do que você sabe do rock e eu passo do que eu sei do rap certo em 2006 quando eu tive essa depressão desempregado eu comecei a andar com os punk de diadema e fui aprendendo a cultura aprendendo o que eles pensavam o punk é uma pessoa tipo radical tem vez que ele vai falar uma coisa você não pode entrar nem no debate nem no contexto ele vai ter brigado com você o punk, o rap e o rock veio dessa luta ali no mesmo tempo finalzinho de 1980 comecei de 1990 teve essa luta a pichação vem vem do punk vem dessas ideias de militarismo essas coisas tipo eles pichavam não socialismo a pichação vem dessas coisas vem da anarquia vem dessas coisas tem tudo essa não é não vou dizer assim esse movimento essa forma de expressar porque não tinha como se expressar de outra forma porque não tinha uma televisão pra você ir lá não é que nem hoje você tem um telefone ou a internet você pode se expressar e falar o que você quiser e muitas vezes falar merda que você acha que é verdade naquela época não então é que nem você falou criar esses tribos esses movimentos pra quê? pra poder ter voz pra que outras pessoas pudessem ouvir o que esse grupo tinha de falar porque eu percebi que é difícil entender aonde que tá a voz se a gente que tem dinheiro não quer saber de nós sim sim concordo contigo que se dança o o rap que se dança o rock que se dança as pessoas o dinheiro é é o deus é o status o dinheiro é deus infelizmente é só que nem você a gente veio vindo eu te conheci e ainda veio lá conversando e eu fui te falando tanto que você agrega pra cultura só de tá fazendo esse podcast de chamando pessoas alternativas pessoas tipo que tem o próprio independente que precisam de mostrar seus serviços eu mesmo encaro eu como MC eu vi um documentário do Clio do Clio o MC fez um documentário profissão MC quando eu fui pras batalhas eu cheguei eu comecei na casa do hip hop minha primeira batalha em 2008 foi contra o Gbox o MC da casa ele já cantava o MC da casa colocaram os nomes lá que a gente tinha que rimar em cima daqueles nomes e eu fui pro terceiro round eu perdi essa batalha minha primeira batalha eu perdi mas como eu fui pro terceiro e o público votou e gostou da minha rima falei mano acho que eu levo coisa acho que eu levo jeito tipo aquele mesmo eu tenho uma coisa gregada aqui acho que eu levo jeito pra tá enfrentando isso mas já tinha passado o MC da o MC da chegou no comecinho do YouTube eu ia falar isso agora quando o YouTube nem ele sabia o que que era ninguém sabia que o YouTube o YouTube ia bombar ia dar essas visualizações esse dinheiro que dá com visualização pras pessoas que hoje em dia se fazer música talvez o o artista tem vamos pôr aí vamos pôr vamos chutar 100 mil pessoas pode continuar só vou pegar um negócio aqui pode continuar o raciocínio não perde não ele tem 100 mil pessoas no lá no Instagram dele só que quando ele vai fazer um show não tem essas 100 mil pessoas vendo ele mas ele ganha dinheiro lá com isso sim quer dizer que o o artista usando as plataformas digitais consegue sobreviver sem ter público pra ver ele cantar ao vivo só no no como é que fala no nas plataformas e as vezes são pessoas como que posso posso dizer pessoas que nem existem né mas o o Emicida quando ele postou aqueles vídeos que eu também assisti os vídeos dele antes de ir pra batalha ele foi muito inteligente ele é um cara que tá na frente não tem nenhuma batalha que ele perde pode assistir até hoje não existe uma batalha naquela época até hoje numa batalha que o Emicida perdia a gente sabia que tinha gente melhor que o Emicida na rua mas quando postou o Emicida não tinha batalha que ele perdia então ele era o rei do freestyle porque ele não mostrava as batalhas que ele perdeu foi um cara que se destacou não tem o que o como que eu posso dizer foi um cara que se destacou no momento dele soube aproveitar o Youtube sem ninguém saber até ele tem um vídeo que ele mesmo fala sobre isso que ele não sabia o que que era vai chegar e é um barato meio como que eu posso dizer além de ser novo revolucionário revolucionou o cenário a gente naquela época a gente não acreditava tanto que o rap ia voltar em ascensão porque o rap dependia muito dos racionais tudo é racionais todos os grupos que estouraram em São Paulo passaram pela mão dos racionais o racionais tem a mão tipo assim sim é que é como o pessoal fala existe o rap antes do racionais e depois do racionais isso é fato não tem o que se tirar né e aí com o movimento ali o rap em alta nos anos 90 pra caramba assim vários grupos importantíssimos de peso pra caramba falando sobre a realidade social ali aquela trajetória né que infelizmente de sofrimento de abandono né de criminalidade que tava em alta só que um barato que eu tenho assim o rap naquela época cantava o rapper cantava o que vivia mas o rap sempre dependeu da política infelizmente porque nos anos 80 ali de bom por de 89 pra cá tinha um showmiss lembra showmiss não não vou não vou lembrar porque o político fazia um showmiss na periferia tipo na sua quebrada aqui e chamava uns grupos de rap assim sim sim e um grupo famoso correto correto e acabaram com o showmiss era quando os raps conseguiam espaço pra cantar muitos raps se aproveitou disso pra estourar na hora do showmiss foi bom aproveitando tudo isso daqui você falou que trouxe sua música pra pra apresentar tudo mostra um pouquinho da sua música pra quem não conhece eu vou ir ao senhor o senhor eu vou falando aqui não demorou vamos trocar uma ideia quando você vai se organizando fala um pouquinho da música duas vidas tem uma duas músicas que me chamam muita atenção tava até comentando com você mas depois eu vou trocar a ideia aqui você vai adiantando aí o que a carta é a carta que chama a carta que você fez pro seu irmão e meu quando que eu comecei a ouvir faz você me fez né viajar no tempo quando você começa a falar da carta e o som da máquina de escrever tá ali no fundo eu falo cara olha que sacada monstra tá ligado como se eu estivesse escrevendo tá ligado é um bagulho que eu falo caraca é isso a arte é isso é você aproveitar o pouco que tem e fazer esse pouco muito tá ligado e a música que você fez também com o pezão né amanhecer amanhecer que traz a mensagem é é uma riqueza cara uma simplicidade que às vezes você pega pessoas pra ouvir e você não consegue compreender o que ele tá cantando e eu tenho muito problema com isso de pegar pessoas que estão cantando e eu não entendo nada do que ela tá falando das referências não, não entendo nada do que ela tá falando a dicção não dá pra entender o que a pessoa fala tá ligado e o seu não o seu dá pra entender o que você tá querendo falar e dá pra entender o que você tá querendo passar entendeu então isso é importante pras pessoas entenderem que às vezes não é só você chegar lá e vomitar palavras é é porque quando eu cheguei nessa escrita dessa música eu tinha voltado pro rap eu tenho que falar quando eu conheci o Pezão sim não, fica a verdade fica a verdade esse beat aqui antes de cantar essa música pode falar eu tenho que encontrar um papel aqui mas pode falar irmão esse beat aqui é do arquiteto do Pezão eu conheci o Pezão pelo Trovadores ele já cantava certo aí depois ele muitos anos ele também já batalhou em batalha aí eu conheci ele pela internet eu comecei a seguir ele aí ele falou assim mano eu vou te dar um beat eu falei mano eu tenho uma música aqui eu tinha gravado em 2015 mas não era o beat da música aí ele falou mano eu vou te dar um beat eu falei firmeza aí nós foi lá no teatro em Diadema ele veio de São Mateus que ele mora em São Mateus agora ele morava em Diadema aí ele me mostrou uns beats aí eu escolhi o beat da da Soé Alebão gravei lá em Santana com Pasquim aí eu gravei lá em Santana com Pasquim tava resfriado esse dia na casa dele gravei esse som eu gravei que é de 2002 Sonhar é Bom no beat do Pezão aí eu conheci o Pezão fizemos uma uma amizade aí a gente foi eu comecei a comprar uns beats dele fiz o álbum do Negativ Space só com o beat dele antes disso eu gravei algumas músicas pra aprender essa parte de de cantar com o microfone que todo mundo acha que é muito fácil chegar no estúdio e passar a voz é isso tem tudo uma técnica não é assim um estudo tipo se eu for cantar vou cantar mais alto pra voz sair mais alto aí eu cantei com o Pezão aí eu gravei essa música em 2017 soltei eu era das batalhas não tinha muita música não tinha álbum não tinha nada e frequentando as batalhas todo dia é terminal é batalha da matriz todas as batalhas de São Paulo eu sempre fui e não tinha um álbum não tinha música minha na internet hoje eu tenho 20 músicas além de um EP que você tem você tem mais músicas ao avulso é soltas singles eu tenho elas e mais o álbum que é 10 músicas e mais essas músicas soltas certo e todos os beats do Pezão eu fiz uma amizade com o Pezão e a gente começou eu comecei a comprar os beats dele que aí ele assina como arquiteto arquiteto né e a gente fez essa música aqui que eu vou cantar aqui pode desenrolar fica à vontade essa é a bola foi gravada em 2017 2017 só que é que você apresenta sempre nas batalhas sempre é uma passagem rápida que eu quero falar pra todo mundo que em 2012 2011 na batalha de Santa Cruz sabe aquele programa A Liga A Liga da Band foi lá na batalha do Santa Cruz e esse dia eu fui batalhar e o e o e o raio rodou primeiramente era o Taíde ainda? não era uma mina era o Taíde que participou da Liga né é era da minha época aí tava chovendo eu tomei uma cerveja fui rimar eu acabei com a minha voz nasceu um hipólito na minha garganta um caroço nas costas vocais eu tive que operar operei em 2013 fiquei dois anos afastado das batalhas aí eu voltei em 2015 o médico disse que eu não podia cantar mais que eu não podia rimar mais nas batalhas ele falou isso pra mim te limitou queria né te limitar não queria te limitar só que eu falei não vou voltar para as batalhas é o que eu gosto é o que eu amo é é o que você respira né tipo tipo eu não me vejo fora das batalhas mesmo agora eu tô aposentado fiz 14 anos de batalha não rimo mais eu só assisto só assisto e frequento mas eu não me via fora das batalhas eu fiz uma batalha lá no Biapuera voltando da operação com o Thiago era da batalha da aldeia famosíssimo esse moleque eu era uma criança ele tinha uns 13 ou 12 anos nessa época aí fiz essa batalha com o Thiago nós foi dupla passamos a primeira fase da segunda dupla gravada essa batalha o pessoal os haters caiu em cima de mim tá no Youtube essa batalha os haters falam mal de mim que duas vidas eram ruins porque eu não sabia a imagem mas não sabia da minha vida porque eu tava vindo de uma operação do que tinha acontecido sabia os porquês e eu voltando ali na batalha aí em 2017 eu voltando só que eu não tinha a folhinha ainda eu trouxe umas folhinhas aqui eu batalhei 8 anos fiz várias finais várias semis e não tinha a folhinha nunca tinha sido campeão sabe o que o Palmeiras não tem mundial e você no meio do pessoal sem a folhinha ficou carimbado aí você carrega a folhinha essa é a prova essa daqui tá documentada sem a folhinha aí eu gravei em 2017 essa música vou cantar é aqui pra vocês demorou aqui no Pô de Louco a primeira vez nesse beat que é oficial do Pézão eu sempre cantei ela tipo ou a capela ou no beat de internet mas nunca com beat original hoje vai ser a primeira vez aqui no Pô de Louco aí sim e assim estão aí vai ser assim duas vidas MC aqui no Pô de Louco vou com solidagem aqui fazendo podcast assim ó todo mundo busca o compósito da vida cada um sofrimento um breve depoimento o juiz bate um martelo sem dó e nem rancor me diz meu Deus qual coração não tem o amor se tudo que falo nesse exato momento o hip hop é a cultura dos novos tempos espere o seu tempo pra ter o seu momento pra não se arrepender não buscar a felicidade ser homem ser homem essa é a verdade não ser controlado pego o sistema o ventrilo pôno palavras em minha boca depois uma mancada suja a imagem malandragem nem sempre se entrega o stick é ser esmaga escorrega sabe falar mil palavras em gíria mas fica parado que nem estátua vendo passar a vida educação que minha mãe me ensinou durante muito tempo essa educação não se apagou não sou robô pra trabalhar mais de oito horas por dia só quero emprego digno pra todas as famílias sonhar é bom e não paga nada entre ódio e amor corre uma batalha no mundo o dinheiro se torna uma praga pra se esquivar e não dar nenhuma falha sonhar é bom e não paga nada entre ódio e amor corre uma batalha no mundo o dinheiro se torna uma praga pra se esquivar e não dar é apenas um dos sentimentos que contém raiva uma doença contagiosa que não sala quem é da periferia o esforço é dobrado me diz meu deus quem é o verdadeiro culpado prim 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 eu não sei dos meus relatos com isso que eu tô um dia por aqui é um fato tem sempre alguém do meu lado reclamando que esse estilo está se dobrando que bosta eu só reclamo que o brasil não tem saída de emergência pra mudar a sua minha vida sem dizer que não temos competência o governo deu a bíblia que precisou tirando bancos para mercados cansando os aposentados com salário mínimo remédio pode ser comprado só sabe não enxergar a cubana desempregado por algo musical estilo musical informal o dia de princesa anormal a propaganda da cor o sofrimento da dor tipo estiloso com sucesso no sucedido hip hop é arma contra os inimigos os quatro elementos só existe um sentimento apoiar a cultura dia de sol dia de chuva ou melhor você ficar ouvindo o que acha que tem vantagem sempre se preocupando com a sua imagem sempre se preocupando com a sua imagem sonhar é bom e não pagar nada entre o ódio e o amor corre uma batalha no mundo o dinheiro se trocar uma praga pra se esquivar e não dar nenhuma falha sonhar é bom e não pagar nada entre o ódio e o amor corre uma batalha no mundo o dinheiro se trocar uma praga pra se esquivar e não dar é nós duas vidas nas vozes diadema no ar algo fora da batida negativo space algumas músicas lá no youtube pô de louco louco solitário aqui representando nós a voz da periferia obrigado a todos sonhar é bom são desde 2002 em todas as batalhas tamo juntão obrigado pelo espaço vivo rap underground direto de diadema você é louco pesado 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 mensagem que tem que ser passada vou falar pra você não só nas batalhas mas em qualquer lugar que você vai fico honrado mais uma vez de você estar comigo aqui com a gente na verdade que está assistindo está acompanhando e você verem a importância da mensagem e a importância da arte na sua vida sim né eu acho que eu quero transparecer muito o que eu estou vivendo sabe e acho que rap é isso a expressão se eu não falo alguma coisa que você vai sentir que já viveu pra mim não está fluindo porque eu gosto de falar para a pessoa falando eu já vi isso eu estou entendendo está passando alguma coisa que eu já presenciei e ouvi você falou um barato que fez eu lembrar de um amigo meu o MC Jorge e aí ele fala que ele canta e no momento que ele está cantando tem pessoas que viveu vai viver ou está vivendo o que ele está cantando e é isso que você falou de ter a veracidade o que você disse de viver o que está cantando o rap eu acho que eu com 41 anos tenho muita coisa para falar quando eu era do Negativo Space com 15 anos eu acho que não tinha nada para falar era uma criança tentando se expressar entender quem era porque é muito difícil uma criança no meio do rap estourar para um adulto falar essa criança tem uma visão porque a criança se torna uma visão mentirosa quando a pessoa vê um adulto a pessoa fala mano peraí alguma coisa eu estou sentindo aqui agora quando é uma criança uma desconfiança de letra de autoestima de várias coisas quando você é mais adulto você transparece aquela verdade a verdade sua ninguém vai tirar de você é porque tipo assim a criança ela não mente quando ela é criança ela não vai mentir ela vai falar a verdade mas quando que vai chegando a certa idade vai chegando ali nos 7, 8, 9 anos as pessoas já começam a olhar com algo já que pode ser que aquilo ali que ela está dizendo não tenha aquela verdade que tem que ter porque eu já passei por essa fase a gente vai trapacear muito vai brincar muito mentir para a mãe faz parte faz parte de verdade faz parte na boa essa é a fase de uma criança até os 15 anos mas vamos falar para você mentir é necessário se for saudável infelizmente infelizmente mentir é necessário por que mentir é necessário porque é tanta coisa acontecendo no nosso dia a dia que não tem como por mais que a gente queira não tem como a gente falar a verdade sempre porque muitas pessoas vão compreender a nossa verdade como uma agressão é que você é ignorante não, eu não sou ignorante é que você não está compreendendo que o que eu estou dizendo para você é o que você precisa ouvir estou sendo sincero estou sendo isso então quando que você está sendo sincero com a pessoa porque as vezes eu falo assim para o pessoal eu sou um cara que eu sou meio ríspido no que eu falo eu não sei não sei te dar a volta no que eu tenho que falar para você eu sou uma pessoa que eu não sei perdoar sabe então eu sou sincero para o extremo eu te trato bem faço tudo mas não erra comigo não por favor mas tem que ser isso porque tipo assim como que eu posso aceitar algo de errado que você está fazendo contra mim que eu falo para o pessoal eu tenho um barato comigo assim você pode estar errando comigo só que no fundo no fundo você está errando com você mesmo esteja ciente disso só que por você estar errando com você mesmo eu não sou obrigado a aceitar isso e é na onde que eu vou me afastar você tem o direito de errar comigo você tem o direito porque nem sempre o carinho e o respeito que você tem comigo vai estar forte só que eu também tenho o direito de não aceitar isso de você mano eu acho que o ser humano está em constante evolução sempre porque se a gente errou hoje a gente não quer permanecer naquele erro e vai doer na gente vai ficar no subconsciente e se você for meu amigo eu suporto tudo de você dependendo do erro que você errar nossa amizade é desfeita então mas aí entra eu sou seu amigo por eu ser seu amigo eu não posso aceitar tudo de você não mas eu gosto de gente que discorda mas o o erro não é discordar não o erro não é discordar não sim mas eu falo assim eu vou supor eu sou seu amigo e você está fazendo algo de errado contra você ou contra alguém e eu chegar em você e falar assim duas vidas mano não faz isso não cara por causa de eu vou te mas aí é aquele barato eu não posso simplesmente falar pra você que você está errado eu tenho que falar duas vidas você está errado nisso 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 por causa disso disse disso certo eu estou te falando isso eu estou te falando que isso está errado mas eu estou te falando porque você está errado hoje em dia não as pessoas querem olhar pra você e falar assim você está errado nisso nisso e acabou e ela não te fala por que porque ela tem medo da sua reação ou na verdade ela não é nem pela reação é que você está fazendo algo de bom e ela não se sente confortável com isso e aí ela vai falar que você está errado mas na verdade ela que não sabe lidar com o seu com a sua conquista ou com o seu não vou nem falar sucesso porque acho que isso eu acho que sucesso é um barato que foge um pouco da nossa realidade e é um barato que eu não quero e pelo que eu vejo em você é um barato que também você não quer sucesso você quer importância importância é um barato constante eu quero ser importante para o que eu escrevo eu quero ser importante para as pessoas que pegam a minha poesia e lerem eu não quero fazer sucesso que todo mundo me conheça mas o pouco das pessoas que me conhecem eu quero que faça sentido de verdade isso na vida delas tá ligado? então quando que eu vejo a pessoa fazendo algo que não é legal para a carreira dela não é legal para a vida dela eu vou chegar e vou falar você está errado nisso nisso e nisso mas por causa disso eu tenho que apontar não só o erro mas também o caminho porque o erro já existe eu não posso focar só nele mas eu tenho que olhar coisas que podem consertar esse erro ou diminuir as consequências desse erro e as pessoas não estão preparadas para isso por causa de uma sociedade que a gente vive que tudo nos ofende eu sou um cara que tipo meu se eu escrever algo e postar mano de verdade você pode mandar um áudio para mim pode mandar um vídeo pode mandar mensagem mano aquilo ali que você escreveu pô não está aí é da hora por causa disso tem essa luta que não aceito é uma crítica mas uma crítica que realmente existe de bom sim é o feedback tá ligado? mas o feedback que te dá sequência te dá sequência não é simplesmente falar assim mano o que você escreveu não é bom mas para outras pessoas é bom tá ligado? como é acreditado eu moro em Diadema as pessoas de Diadema não vão ouvir meu som mas a pessoa mora lá em Itaquera na zona leste ela vai me mandar uma mensagem com cada música foda foda tipo as pessoas do seu ciclo elas não elas te conhecem elas te conhecem sabe que você é talento talentoso mas ficou só aqui tipo para elas ficou só aqui mas as pessoas de fora elas te enxergam como artista sim sim porque tipo assim eu vejo as pessoas de perto elas se sentem ameaçadas com o seu com o seu empenho ou brilho ela se sente ameaçada de certa forma e a pessoa de longe ela não se sente ameaçada porque a gente conhece é muito fácil a gente pegar e admirar um artista americano é muito fácil mano tá longe da gente tá longe da nossa realidade a gente não sabe se ele é aquilo o tempo todo e nunca vai ser aquilo o tempo todo tá ligado mas aí a pessoa que tá perto da gente e a gente vai lá e faz um trampo da hora ou escreve um barato que faz um dá um impacto na vida das pessoas ela vai olhar tá vendo ele escreveu sobre isso mas você viu que ele fez aquilo 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 não sei quanto tempo atrás tá ligado mano eu tô sujeito ao erro a todo momento a todo momento como que eu também tô sujeito ao acerto eu tô sujeito a reconhecer o meu erro e por isso que eu reconheci o meu erro eu tô disposto a conceitar ele ou diminuir as consequências dele e as pessoas que estão próximas não entendem esse barato e aí é um bagulho que eu sempre tipo eu tenho comigo a gente fala que somos seres humanos e é isso é muito bonito só que eu tenho um barato comigo tipo assim somos pessoas tentando ser seres humanos sim tá ligado porque pra gente se tornar um ser humano é uma evolução espiritual tão grande que poucas pessoas conseguem porque você tem que abrir mão de muita coisa que a sociedade quer que você seja e que ela te carimba desde o dia que você desde o quanto desde quando que você tá dentro do ventre das nossas mães a gente já nasce carimbado tá ligado então tipo você é simplesmente o pretinho da favela você é aquele nordestino ignorante é o rótulo é o rótulo é o carimbo não mano e aí as pessoas de perto e são as pessoas de perto que fazem que carimba que carimba é eu tá ligado tô chegando na conversa aqui não no final ainda não que isso você é louco mas tá tipo já perto já chegando perto já do álbum já de umas coisas não vamos falar sobre o seu eu queria lembrar nesse podcast que é muito importante pra mim de algumas pessoas eu não vou lembrar de todo mundo não fala sem dúvida a gente vai falando e vai surgindo os assuntos mas fala sim cara você é louco eu gostaria de lembrar do swing lá da Roosevelt da batalha da Roosevelt era um moleque novo com sonho de CMC que morreu o swing o coreano de diadema o nerd flow da batalha da central tanta gente que gostava do rap gostava da batalha algumas pessoas que eu pude conhecer que nem do Santa Cruz o o o o o o o a agradecer a todo mundo que eles mostraram a resistência sabe porque quando você faz uma batalha tipo você faz uma batalha de terça-feira você deixa a família e Jesus entendiu isso mano e o que você tem que fazer pra cultura hip-hop lembrar também aqui do Kwe do do o o KM faz uns trap faz uns rap uns bum rap lá na conceição da batalha da conta agora tá com a batalha da távola lá de quarta-feira subindo aos poucos aos degraus batalha da central de diadema lembra da batalha do 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 beco do beco onde eu vi o pedela do Costa Gold o o o o o do coel aqui também mc do chaveiro tantos mcs do Luiz Lan, que é um moleque novo agora, da batalha lá de Diadema, Luiz Lan do Brisa, do Percepção de Rua, do Alex Street, que foi lembrado aqui no Potscast também, Alex Street, lembrado do Bonnie de Pirituba, que nós temos uma música, do Pezão Nem Me Fala, que pra mim é como produtor, tipo, tudo que eu faço, ele me ajuda pra caralho. E dos rap, das pessoas, lembrado da minha quebrada também, Jardim Rei, Jardim Luso, Pantanal ali, Diadema, né, lembrado onde a gente mora, sempre, porque a gente sai da quebrada de inirracionais, mas a quebrada não sai de você. Mas tem aquele ditado também que, como eu vim da, fui pra batalha por causa do Emicida, tem aquele ditado que Emicida também escreveu na letra, que quem pensar pequenininho, vai morrer sem. Se você tiver um pensamento pequeno, pra sua arte, pra sua vida, você morre sem. Você tem que mostrar sempre o seu talento e tá sempre em busca do que você acredita. Lohan, Zerax, vou passar pelo grupo também de Diadema Total Quebrada, Will, Caio, o Mário, aí Mário, satisfação, hein, mano? Você sempre foi muito amigo meu mesmo, bebeu umas cachaça comigo aí em Diadema lá, me tocava umas ideias. O Digão, o Rodrigo Punk, o Isaías Punk, são as pessoas que merecem eu lembrar delas, tá ligado? Porque a minha vida se dedica ao rap e à pichação, mas a pichação, eu não conto a minha vida, a pichação que eu vivo no submundo, mas é o rap, mas essas pessoas que estão por dentro da nossa vida, que abraçam a gente e querem o nosso bem, sabe? O Sumilton também, que é um pichador que admira meu talento, admira as minhas rimas, já vi eu batalhando. O pessoal da Batalha da Revolução, da Batalha do Cine. Do Cine Eldorado. A Batalha do União. Todas as batalhas que eu frequentei, do Terminal, do Ibira, acho que todo mundo merece ouvir um pouco da minha vida, da minha história. que vocês conhecem duas vidas, ou um minutinho ou mais, por conversar. Só que eu sou uma pessoa que eu tô aqui no podcast, mas eu não gosto de contar história. Eu gosto de ouvir história. Porque eu acho que eu contando história, eu acho que eu mostro que eu sou superior à pessoa. Não é que é isso, eu tenho uma vivência. Sim, você tem uma vivência. Mas quando você conta a sua bagagem, a pessoa fica meio triste, assim, tipo, puta, eu tenho que viver ainda a vida, pá. Tipo, você nota que as pessoas não gostam de pessoas que têm muita vivência. É um barato que traz uma reflexão, né, mano? Porque, tipo assim, você falando das pessoas assim, e eu confesso pra você que fico emocionado com isso. Porque você mostra a importância de você falar das pessoas que te apoiou. Você mostra e você demonstra a importância de falar das pessoas que estiveram com você. E que mostraram o sentido da arte. Te apoiaram com o que você precisou. Te fortaleceu com o que você tava precisando de algo ali a mais. Não, mas não com o dinheiro. Não. Parado. E aí você mostra valores. Não é preço. Que as pessoas confundem valor com preço. Valor você não compra, mano. Não tem como eu comprar você se você tem valor. Tá ligado? Então você poder falar, você falar de pessoas que fizeram parte da sua vida é importante. Pra você, que você consegue agradecer de uma forma simples. Mas pra elas, de uma forma simples, consegue ver em você o respeito, o carinho, o reconhecimento por tudo que fizeram pra você. Que não foi em vão. Chegando agora no... Nas folhinhas que eu trouxe aqui. Separa a folhinha. Enquanto você vai falar da folhinha, eu vou dar só um recadinho rápido. Tem uma loja de roupa feminina, Vick Modas. É a loja da Vitória. Uma menina que eu admiro e respeito muito. Posso dizer que vi nascer e crescer aí. Menina moradora da Vila Clara. E quem se interessar, Vick Modas, que está na rua, rolando o curte, 526. O WhatsApp é 119-1876-7803. Ou procurar no Instagram, Vick Modas. Fica aí a mensagem, o anúncio. Pra quem puder conhecer, fortalecer. Sem dúvida, pode ter certeza que tem muita coisa boa nessa loja. Além do atendimento, a educação, a atenção. As roupas são de muita qualidade. É isso aí. Esse é o nosso recadinho. E bora pra essas folhas que esse rapaz tem aí pra dizer. Aqui eu vou mostrar também do pezão que eu não vou esquecer. O Wimbol nas plataformas. Já ouvi, curto muito. Posso lá em casa. É o pezão tio, hein? Essa primeira folhinha aqui é da minha pichação. A arte de rua, lá de Diadema. Dá uma olhada. 30 anos. Diadema, 30 anos. Essa folha é de 2020. É isso, é história, né, meu? Essa folhinha aqui é minha primeira folhinha de batalha. Eu comecei em 2008. Fui ganhar minha folhinha em 2017. Essa folhinha apareceu na minha vida, depois da Operação na Garganta, que eu operei no Hipólito. O rapper Rashid lançou um álbum tão real, duplo. Eu comecei a ouvir esse álbum. Aí, eu já fazia rap e tudo. Mas com o álbum do Rashid, eu aprendi, até no meu freestyle, a fazer começo, meio e fim. Com esse álbum, eu transformo a minha vida num freestyle e na minha escrita, no começo, meio e fim. Não adianta você fazer uma música, assim, que tiver começo, meio e fim. Não adianta eu fazer um freestyle se não tem começo e meio e fim. Aí, vem essa folhinha aqui, da Batalha da Conque, da Conceição. Toda terça-feira, 2017. Batalha da Conque. Da Conceição. Batalha da Conque. Primeira folhinha. Isso é louco, mano. Olha aqui, quanta riqueza, cara, em um papel. Essa é a Batalha da Revolução. Isso você que faz, desenho? Não, quem faz a prisão da Batalha. Ah, cara, que bacana. E aqui é o nome dos MCs que participa, tudo. Cara, que top, meu. São 16 MCs. Que top. E aqui vai vindo o nome das pessoas. Não sei se dá pra ver aí, mas, cara... São 16 MCs. Batalha da Revolução, 0808-22. Essa daqui... Cara, que top. É isso, meu. É isso, riqueza. Essa daqui é a folhinha que eu mais gosto. Porque ela tem um campeão nacional. Junto comigo, o Apog e o Big Mike me deram essa folhinha. Eles me deram, como eu sou um MC antigo de batalha, eles me chamaram pra batalhar junto com eles. Eles estavam em ascensão, ganhando várias batalhas em São Paulo. Aí eles me chamaram pra fazer uma batalha de trio, na edição Dona Rosa, edição 100, de aniversário. Hoje a batalha Dona Rosa tá com 200 edições. Caraca, tá uma das batalhas melhores de São Paulo. E eu tenho uma folhinha lá na batalha de São Paulo. Essa folhinha aqui tem todos os MCs que estão hoje, na atualidade, estão em alta. E naquela época eles estavam começando a sua carreira. Cara, que top, meu. Que top. É o design que eles fazem as folhinhas. É o design que eles fazem as folhinhas, sabe? Tipo, cara, a folhinha é de um jeito. Você percebe, aquela é um carro, essa é um palhaço, eles dão um diferencial. Mas não é fácil assim de ganhar essa folhinha não, tem que rimar lá dentro. Ah, é? Se não rimar, não ganha não. Olha, mano, sabe? É isso, sabe? É um papel que tem um significado e uma importância muito, muito grande na vida de vocês. Só que eu sou o MC mais fraco que tem no cenário. Eu estou te contando que eu ganhei uma folhinha em 2017. Eu conheci MCs que ganham 200 folhinhas por ano. 140, 150. Isso seria como, vamos colocar aqui, o troféu... É o máximo. Hoje em dia não. Dá dinheiro. As batalhas dão mil reais, dois mil reais. A batalha da aldeia deu cem mil reais da batalha de trio. Hoje em dia está rendável esse MC. Você imagine eu ganhar essa folhinha e acordar com três mil reais no Pix na minha conta no outro dia. Estourou. Hoje está bem melhor. A gente batalhava pela cultura, não por dinheiro, por nada. A gente queria o reconhecimento da rua. O reconhecimento daquelas pessoas que colavam ali naquele momento. Esse barato é isso. Acho que isso pontua bastante. Quase que eu esquecer, hein? A batalha de Mauá, das pistas, que eu já coloquei, já cantei, só ela é bom. E a batalha da galeria lá de São Caetano, lá do Magrego, lá. É isso que é importante, cara. Lembrar do Bino, hein? O Bino que faz uns rap. O Bino é amigo meu, faz uns rap, agora está na Pixação. E o Bino é uma pessoa que eu gosto da escrita dele. É um MC que, para mim, tem muito, daqui para frente, agregar na cultura. Agora ele está mais trabalhando, não está muito, mas eu gosto muito da escrita lá do Bino. Lembrar do Cobaya também, o MC da Batalha da Central. Que rima muito, hoje em dia está nas escritas também. E essa aqui é a Batalha da Lucinha. Aqui, ó. Aqui vem os nomes, vem a chave, descendo, de cada MC. Você vai ganhando, aí vai descendo a chave. Cara, isso mostra... Batalha da Lucinha. Isso mostra a importância que tem respeitar as pessoas que asfaltaram a estrada. Porque a gente começou assim, porque como não tinha folhinha, era que nem o palmeiro de um telinho de água. Você colava, você não vai ganhar hoje, não sei o que lá. Você rimava bem e não passava. Os adolescentes são muito exigentes. Se você der uma engasgada, alguma coisa na rima, eles não te passam. Eles acham que aquela batalha que eles veem na internet, aquela batalha perfeita do famoso, você vai fazer igual. Olha só. E não funciona assim. A vida real é outra pegada. São seres humanos. Não é tão fácil assim. Aí eu mostrei as folhinhas agora. Eu queria mostrar um som meu. Um drill. Eu gravei com fobia. É um estilo novo agora, que o pessoal está aderindo, está curtindo. Eu queria mostrar no podcast aqui, porque esse drill foi o único estilo diferente que eu fiz do Bumbap. E fazendo esse drill, eu percebi que o meu estilo é Bumbap imenso. Eu curti fazer, mas eu acho que para nós que vem de um dos anos 90, rap gangster, rap underground, essas coisas, a gente precisa manter a essência do Bumbap. Eu pensei em ganhar dinheiro com rap, mas quero manter a essência de raiz. E daqui para frente eu vou lançar um álbum Chama Eu, e vai ser Bumbap underground, e falando mais das coisas que eu viveu, do que eu estou passando agora. Mais uma vivência sim. Eu vou mostrar aqui. Não, deu vontade, cara. Vou mostrar esse drill que eu gostei mais que o Fobia. Ele já grava, ele é do total quebrada. Ele tem esse estilo agressivo dele, de falar sobre o Brasil, sobre o que está acontecendo. Aí eu queria mostrar essa música, porque eu acho que ela ficou a cara do que o jovem quer ouvir hoje. Não a cara do que eu queria ouvir. Mas o jovem, quando ouve, você está fazendo um drill, não sei o que, tipo, eles ficam empolgados. E algo diferente, né, o drill, né? É. Eles ficam, tipo, muito empolgados. Eles gostam de... Agora é o Detroit. É o estilo novo que eles curam. É no trap, é o Detroit, é o drill. É várias vertentes que o rap vai trazendo, a geração vai abraçando. E eles vão gostando de ouvir. Não, demorou. Fica a amostra, esse tempo aí. O helicóptero chegando. É como se eu estivesse dentro do estúdio e o helicóptero passando. Não, demorou. Não, demorou. É como se eu estivesse em paz. Viver minha vida sem ter ninguém pra julgar que eu sou capaz. Me chamar pro podcast. Tenho muito pra falar. Chegar pra rua pra ir mais um. E zabafar. Tava armado na disposição. Conto pra matar. Raima segura. As emoções. Todas elementos. Expressões. As razões. Inovações. Enquanto o governo rouba a família brasileira. Bisco sustento. Aprendendo que a vida é difícil. Ocasio é um pai do ladrão. Ritico, briga, com sonhos e emoções. Não julgue o corre de um cidadão. Duas vidas no Rio versus Serbio. Vivendo a vida fora do contexto. Não julgue o corre de um cidadão. Duas vidas no Rio versus Serbio. Vivendo a vida fora do contexto. Vivendo a vida fora do contexto. Tia lema pro mundo. Vivendo a vida fora do contexto. Tia lema pro mundo. Fala na agulha, é uma resta do medo. Deus me conduza pra longe da guerra. Se não tiver como eu encaro sem medo. Tranquilo e calmo, tática sem breche. Calma, cê fome, isso que é desprezo. Então agradeço, aprendi com a miséria. Gestão visionária, não é pra comédia. Papá de fusão, homens de ano, me aquieta. Sem crise, sem crise. O que eles quiseram é ter pra trocar. Deixa eles tentarem, deixa que é pão. Tô no vulônia da prata, é Jesus. Tô protegido com as armas de Jorge. O Itaco, o anjo, carrega essa cruz. Porta o parafá, o akalá, xinipó. É triste o fim. Show do tchadei. Governão manipula as peças. Só pra sacrificar. Sem boa. Assim, melhor revoltado. Não tem opção, vai contra-atacar. Carro tá nos dedos, quem fecha na pele. Todos os trauma que sente na pele. Todos os ML que tomam de um whisky. Toda relação que nunca vai pra frente. Toda oração que tu faz e não mente. O tanto de medo que a noite promete. Verme dá pra ver, fica um fura. Apontada, né? É triste o fim. Show do tchadei. Governão manipula as peças. Só pra sacrificar. Sem boa. Assim, menor revoltado. Não tem opção, vai contra-atacar. Esse é um drill, rapaziada. Fobia em duas vidas aí, ó. É isso. E foi lançado quando esse trampo? Esse trampo foi lançado, deixa eu ver. 3 de março foi lançado no dia do meu aniversário. Eu peguei... Esse ano? É, eu peguei... Aí tá novo. Eu peguei e comecei a lançar umas músicas no meu aniversário. Ano passado eu fiz 40 anos, lancei há 40 anos. Falando dos 40 anos que eu tinha. Aí eu lancei no dia, bem no dia do meu aniversário. Aí todo ano eu tô lançando uma música no dia do meu aniversário. Deixa isso como regra. Mas só que não dá pra dar tanta atenção pras pessoas que estão me dando parabéns tudo. E hoje eu tô falando da música. Aí eu falei, ah, não vou fazer mais isso não. Tipo, conciliar as duas coisas. Dar atenção pras pessoas que tão vendo o meu trampo e que tão falando do meu aniversário. Tipo, é duas coisas. Não, mas é... Você vê, né? Tipo, é um presente que você dá pra você mesmo. De você lançar, mostrar o seu trampo, a importância do seu trabalho. A sua caneta é pesada. Tá ligado? Você consegue trazer umas mensagens bacanas, importantes de ser passadas. E, cara... Isso é muito importante. Eu vejo a sua... A sua dedicação a isso. Você respira o que você tá fazendo. Tá ligado? É, o rap vicia, né? O rap faz a gente querer mais e mais viver a cultura. E eu acho que com o MC, o mais difícil de MC de rap é a postura, né? Não adianta tá falando uma coisa, um monte de protesto e na rua tá fazendo um monte de merda. Que as pessoas olham e falam, mano, esse cara, ele canta uma coisa e faz totalmente outra. Totalmente o contrário do que ele tá pregando ali. É, o rap tem muito disso. Infelizmente, né? Infelizmente. Porque o rap não é só uma música, né? Não é só um estilo de música, né? É algo que você respira, é algo que você vive. É uma cultura muito rica, diversa, com tantas pessoas, tantas coisas que tem dentro dela. É algo que as pessoas acham que pode chegar e fazer o que quiser, mas o rap é algo que tem valor, cara. A cultura periférica, a cultura marginal tem valor imenso, 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 imenso dentro da nossa realidade social. Então, pra mostrar essa música aqui, eu tô olhando aqui, começava a falar do álbum do Negative Space. O álbum do Negative Space, quando a gente, meu irmão, em 1996, era muito caro fazer a música. Hoje em dia tem muito home studio, beatmaker, hoje cresceu muito, tá popular, tipo, essa ideia de fazer rap. Aí, você procurando umas pessoas inacessíveis, você consegue gravar. Aí, eu comecei a comprar uns bichos do Pézão, o arquiteto. Comecei a comprar dois por mês, mas não comprei pensando em gravar um álbum. Aí, chegou um dia, eu perguntei pro Pézão, Pézão, quantos bichos eu tenho com você? Ele falou, você tem oito. Eu falei, oito? Eu já comprei já tudo isso. Aí, já. Aí, eu falei, mano, eu vou fazer um álbum, então. Ele, vai, eu vou comprar mais dois bichos, faz dez, e vou fazer o álbum. Aí, veio a necessidade de gravar esse álbum. Só que eu não tinha dinheiro, e ano passado, eu trabalhei na política. A Kate, é uma... Ela tá na Brasilândia, negra, de periferia. Ela tava pelo PT. Eu não ia trabalhar com o pessoal do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, eu não ia querer esse dinheiro pra mim, não. E também, ia sujar a minha imagem, também como MC, trabalhando com uma pessoa que tá nem aí pro ré, que tá nem aí pro pessoal da periferia. Muitas coisas englobam essas coisas. Aí, eu trabalhei, entregando esse papel pra fazer esse álbum. Esse álbum, esse álbum foi em 1350, eu paguei as artes, paguei os beats pro pezão, paguei as gravação, e comecei a gravar. E a gravação desse álbum, eu não queria escrever como duas vidas, tá vivendo agora, as batalhas. Eu queria escrever como eu escrevia, Negative Space. Eu queria que fosse um álbum escrito no processo, tipo, até a escrita era pras pessoas não entenderem mais ou menos o que eu tava falando, que era pra ser, tipo, o Negative Space, que a gente escrevia naquela época, era uma época que só mais entendia. Você tinha que perguntar pra nós, por que você falou aquilo? Aí, eu falava pra você, foi por causa disso, né? A gente não queria que as pessoas, tipo, fosse fácil das pessoas... Entenderam, abstrato. Pegar uma linha e falar, ai, eu... Compreendi. Eu entendi. Aí, eu queria que fosse, que fosse assim. Aí, eu comecei pela sem saída. Aí, a sem saída, eu falo do Brasil, que é sem saída, que a gente vive num, num país que, sem xingar nada, tipo, eu... Eu poderia fazer, falar um monte de palavrão no refrão, falando mal do país, mas eu fiz um só sem saída, que a gente vive uma vida sem saída. Dá uma palhinha pra nós aí. É... Essa que eu vou pôr aqui, então. Ah, mas canta, canta. Eu não vivo, pô. Eu não vivo, por quê? Eu não sei o vídeo. Eu pedi pra Jão, pra mandar o vídeo, Jão. É que eu não sei se vai sair lá, é isso que eu pôr. Duas vidas, sem saída. Olha o refrão. Duas vidas, sem saída. Duas vidas. Ou seja, aqui... Aí, porque... Eu não vinha preparado pra cantar todas as músicas. Não, não todas, pô, né? Mas, né? Eu, eu fui pro Pézão, mano, vou... Cantar a saída é bom lá, pra fazer um diferencial. Tipo, não tem como, tipo, eu... Eu ensaiei ontem à noite ainda, tipo... É um processo, tipo, pra não esquecer o eita, pra não ser tudo. Não, não. E o Pézão disse que ia ser gravado, tipo, direto ainda. Foi, vixe, se errar ainda, pior ainda, hein? Não pode mostrar. Aí tem... Mas eu vou... Me fala um pouquinho do processo da sua escrita, nessa pegada. Você escreve, sei lá, tá acontecendo alguma coisa com você, você vai lá e escreve. Não. Então, você vai lá e começa a rabiscar, coloca lá no cantinho, depois você vai lá e rabisca. Esse álbum se tornou uma obrigação a fazer. O meu irmão não tava mais no Negative Space, ele tá trabalhando. Ele já não... Ele curte rap, mas não... Essa parte de enfeitar as pessoas, o público, ele já não faz mais. Ele ficou tudo nas minhas postas de fazer esse álbum. Então, se tornou uma obrigação. Então, eu dava um mês pra casa escrita, até mais participação. E quando eu escrevo essa letra, é à noite. Eu gosto de escrever uma, duas, duas da manhã. Quando eu vejo o calor da Mava Durgada, aquele silêncio, não tá passando o carro na rua. Eu fico... Eu vejo o ambiente, sinto o ambiente e começo a escrever. Tudo que eu tô sentindo. Certo. Mas mais à noite. Porque a vida é sem problema, faz isso, faz aquilo. Problemas pessoais, problema com família. Correia. Essas coisas eu prefiro escrever à noite. Aí eu dei... Eu dei pras pessoas... Um mês. Aí eu escrevi a letra e falava pra pessoa escrever. Aí saiu essa música de... De maconha. É de maconha. Aí eu e o Odô da Batalha da Central. Ela escreveu a letra falando de maconha. O que ela já sabe de legalização. O que as pessoas pensam. Ficou até que boa. Aí a terceira letra é... Duas vidas e percepção de rua. Que é o Brisa e eu. A gente fala... A gente ia... A gente ia falar dessa letra. Ele gosta de filme. A gente ia falar de um filme. Aí depois... Ele escreveu, eu escrevi. E aí a gente não... Era do Scarface ainda. Do filme Scarface. E essa é essa letra. Aí a gente escreveu. Ele falou assim. Meu... Não vai dar certo nas pôas o nome da letra Scarface. Eu falei. Já que você escreveu a sua parte. Eu escrevi a minha. A letra vai chamar uma ideia qualquer. Aí a letra chama uma ideia qualquer. Eu conto minhas vivências. E ele conta as vivências dele. Isso tem no YouTube? Tem. Todas essas letras que você está falando tem no YouTube? Tem. Tem outra plataforma que dá pra pessoal? Todas. Spotify? Todas. O pessoal consegue... Consegue ouvir, consegue ver. Só pôr duas vidas com D. Duas vidas com D. MC. Aí tem a... É o número dois vidas? Não. Com D. Duas. Ah, escrito duas mesmo? Lá no YouTube é escrito com duas. Só nas plataformas tipo de Instagram. Que é o número dois. Aí eu fiz a música que é tema do álbum. Que todo álbum tem que ter uma música tema. Aí foi fora da batida. Que eu fiz essa música lá na L.C. Eu gravei no estúdio do Fobia e no estúdio da L.C. Aí tem a música Duas Vidas, participação do Boni, lá de Pirituba. Que é Vida, Problema e Batalha. Que nós falamos de batalha de MC. Da nossa vivência sobre batalha. Aí tem a música Duas Vidas, MC. Que a amizade é alguém da tinta. Como eu sou fichador, eu conto sobre fichação. Aí tem mais uma com o Pezão, que é a amizade. O Pezão chegou em três faixas nessa aqui. Nesse álbum ele chegou em três faixas? Porque eu gravei a amizade, eu gravei a amizade, era pra ser outra pessoa. Aí é só sair só a minha parte. O Pezão, mano, eu escrevi algumas coisas aqui, eu posso participar da música? Foi, não, pode pôr, a gente vai ajudar a fortalecer a música. Porque escrever algo, né, não é tão fácil que você tá escrevendo, tá chamando as participação. Só que, tipo, tem os obstáculos. As coisas acontecem no processo de criação do... De tempo, né? Aí tem a Duas Vidas MC, Sozinho. Aí tem a Desabafo. Tem também o álbum completo, se você quiser ouvir 40 minutos. O álbum inteiro. Uma passando na outra tem também no YouTube. Olha que bacana, cara. E a música Amanhecer, eu e o Pezão também. O Pezão tinha escrito... Ele tinha escrito... A parte dele e o refrão. Eu vou, não, tem a base aqui. Eu já tenho o refrão, tudo. Eu escrevi a minha parte. E vamos gravar lá na IC. Aí tem a Duas Vidas no Drill. E tem essa música aqui, também... Que já não falou nada sobre isso. Que chama Duas Vidas é o fim. Mas não tá no álbum. Porque, como eu passei pela cadeia que eu fui forjado pelos polícias e tudo... Eu queria escrever uma letra contando essas vivências. Porque o Dexter conta sobre a vivência dele. O Cascão do Drill conta sobre a vivência dele. E eu não falo sobre isso nas minhas letras. Eu não exponho muito essas coisas dessa vivência. Aí eu fiz uma letra só sobre isso. Dessa vivência. Eu se dependia dela. Foi cinco meses. E lá dentro eu consegui escrever cinquenta letras. Você acredita? Em quanto tempo? Em cinco meses. Cinquenta letras. Dez meses? Dez letras por mês. Aí eu escrevi. Só que eu mandava por carta pro meu irmão. Os guarda não deixou passar essas cartas nenhum. Mas você perdeu as letras? Você perdeu não? Perdi. Cinquenta letras você perdeu? Só gastei horas. Caso o sistema. Não. Escrevendo. E fala um pouquinho desse processo então. Já que você tocou no assunto. Dessa situação que você foi forjado. Como que... O que que aconteceu e... É que todo mundo cresce e tem a vida adulta. Eu tive umas brigas com o meu pai. Mais de família mesmo. Porque ele não gostava da minha vida. Da minha rotina do que eu faço. Aí ele chamou a viatura. Eu falei que pagava o salário dos polícias. Eles me bateram. Me jogou na viatura. Fui preso. Passei pela cadeia do PCC. E vou seguir as regras tudo. Porque tem disciplina. Tem regras. Não é fácil. Eu fiquei cinco meses lá. Aí eu saí. Voltei para as batalhas. Quando eu saí. Fiz uns freestyles lá também na cela. O pessoal curtia funk. Porque hoje em dia a periferia é funk. Todos os que roubam hoje em dia gostam de funk. E eu cheguei na cela e eles cantavam funk. Eu falei que era do rap. Fazia uns freestyles. Aí eles... A noite parava a cela. Ficava tocando funk. E eu fazia uns freestyles. Contando minhas vivências. Alguns deu certo. Outros não. Faz parte. Mas essa vivência com o PCC foi difícil. Porque ninguém gosta de ficar preso. Eu vi chegar a lei da Dilma na cadeia. E eu falo para você que... Só não fala sigla. Porque às vezes por causa da sigla o pessoal barra o vídeo. As pessoas tem que aprender que a liberdade é tudo. Você pode estar fodido aqui fora. Mas você tem a liberdade. Com os meios de resolver. Quando o governo prende a sua vida. Você tem um processo. Passar pelo fora. Essas coisas tudo. E eu tive que... Mesmo não ter roubado. Não ter feito nada. Eu tive que ficar cinco meses até o meu julgamento. É obrigatório isso. É o tempo que é para julgar uma pessoa no Brasil. Dependente do que você fez. Aí tem esse... Esse impasse. Aí quando eu saí. Aí eu voltei para as batalhas. Voltei para a vida no rap. Voltei mais consciente. Voltei mais estruturado. Pelo que eu passei. Pelo que eu vivi. Eu falo para todo mundo. As pessoas não... Algumas não entendem. Mas eu falo assim o que... Todo homem deveria passar pela cadeia, sabe? Não depender de ninguém. Depender de você. É só você e você. Os seus erros e os seus acertos é com você. Você nunca vai poder errar e voltar atrás. Aí eu voltei mais consciente. Saí. Voltei para o Santa Cruz. A batalha de Santa Cruz que me abraçou. Batalha da Central. Bários amigos meus. Saí meio revoltado, né? Não tem como não ficar revoltado. Porque você vê o que é o poder da polícia, né? Polícia policial, né? Eu trabalhando. Fui parar dentro de uma cadeia. E eu fui preso com 31 anos, 32. Já estava velho. Já sabia o que era a vida. Já não escolhi o crime. Não escolhi roubar. Não escolhi fazer nada. Quando fui ver, estava deparado cheio de bandido. Cheio de criminoso. Contando os dias, esperando eu sair. Os dias não chegavam. É difícil. Cara, é. É que, infelizmente, o sistema nos empurra para uns lugares que... A gente não consegue explicar. No contexto de tudo ali, aí uma briga familiar que eles vieram. E aí, por uma fala que você falou que você que pagava o salário deles, né? Eles tomam a atitude de, além de agredir, forjar e te tirar de uma liberdade que ninguém tem o direito. Isso que eu falo para todo mundo, que eu falo para os moleque, eu falo para os moleque, assim, vocês têm um sonho muito grande. Eu aprendi a começar do baixo, a plantar, de crescer. Eu acho que aquele que sonha muito rápido, começa demais. Sim, sim, quando o que realiza não sabe valorizar as coisas, né, meu? Porque é um processo, né? Você tem que adobar a terra, você tem que jogar a semente, você tem que regar, você tem que olhar, né? O tempo de sol, o tempo de chuva, o tempo de sombra. É um processo longo e talvez isso acabe frustrando os jovens de hoje, porque eles plantam hoje e querem colher amanhã. E não é isso. E nem sempre, quando você planta alguma coisa, você vai conseguir colher isso. Às vezes você vai plantar algo que, meu, na sua outra geração, que vai conseguir colher. É o que está acontecendo nas batalhas. Essa geração está tendo de tudo, né? Tudo que a gente sonhava no começo. É, porque, pô, você falando, né, voltando, você batalha, você consegue, né, Um papel desse que se torna algo sagrado na sua vida, porque foi uma conquista, né? E aí você vê pessoas hoje chegando e ganhando absurdo. É, porque o freestyle mesmo, o estilo livre mesmo, de rimar, você nunca vai saber o que vai sair da minha mente. Eu nunca vou saber o que você vai falar pra mim. É um jogo de perguntas e respostas. Ah, não sei o que, aí você vai e responde. Ah, não sei o que, aí responde. De vice-versa. O que responder é melhor que o público entender. É um jogo de perguntas e respostas. Vamos, daqui a pouco, se você quiser fazer um freestyle, depois a gente, né? É, no final, vamos fazer um freestyle. O pessoal conheceu um pouquinho, né? Foi um freestyle no final. Diz que se aposentou, mas se aposentou não. Daqui a pouco ele tira essa aposentadoria aí e faz um aqui pra gente. É, eu fiz 14 anos de batalha. Eu vou contar o porquê que eu parei de batalha. Eu comecei em 2008 e ano passado eu ganhei três batalhas da Revolução. E fui tratando os moleques novos, a nova geração. Com esses beats novos, esses, tipo, estilos novos, Detroit, Grind, Drill, Trap e o do Lumbap. Quando eu grava dos moleques, eu falava, meu, eu levo o jeito pra isso, né? Porque você ganhar dos moleques hoje é muito difícil. Não é que eles são ruins. E que são melhores do que você pensava. Muito melhores. A geração de antigamente não tem a qualidade dessa geração. É uma geração que não erra. Que sabe o que que é. Basta o sonho de verdade. E aí, ano passado eu decidi batalhar de verdade. Eu batalhei o ano inteiro. Mas, e fazendo o álbum. Fazendo o álbum e batalhando. Fazendo o álbum e batalhando. Aí quando chegou em dezembro, eu falei. Agora eu parei de batalhar. E vou me dedicar mais à música. Aí faz tempo que eu não batalho. Mas, eu fiquei quente ainda. Difícil eu sair das batalhas. Eu tenho amigos que estão batalhando ainda. Eles falam que eu vou voltar tudo. Mas na minha mente mesmo, eu não quero voltar. Por causa que quando eu fiz aniversário, fiz 41 anos de idade. É um processo do ser humano, eu acho. Ou alguma coisa assim. A gente põe os pensamentos em pauta. E você quer mudar, né? De alguma forma. Eu percebi que debater vivência. Eu com 41, moleque, 17, 13 anos. Já não estava mais batendo. É porque você tem uma carga. E uma experiência de vida muito grande, né? O menino por 41 anos viveu coisas. Ele vai ganhar na batalha. Ele pode ganhar na batalha. Mas na realidade ele não está ganhando nada. Porque ele vai viver o que eu? Eu não vivi ainda. O que você está falando ali. E tipo assim, uma coisa que eu acho da hora a batalha. Já tive a oportunidade de ir em uma batalha. Até a da Santana. A da Norte? É, lá em Santana. Eu já fui lá. Eu não sei o que é o nome da batalha. É que acontece sexta-feira. É da Norte. E a única coisa que eu vejo que me deixa um pouco pensativo é a necessidade de agredir o outro. Não, eu acho que as batalhas são isso mesmo. É que quem não frequenta as batalhas nunca vai entender. Não, pode ser. Quanto mais eu te diminuir, quanto mais eu mostrar que sou melhor que você, o público vai gostar. O fraco perde. Tipo, você tem... Não, eu entendo isso. O fraco perde. Eu entendo. O fraco perde. Só que isso a gente não está fazendo o que eles querem que a gente faça? A gente diminuir o cara que está do nosso lado? Meu, é que aqui as batalhas têm regra. Não pode ser homofóbico. Racista. Falar do pai e da mãe. Tem um controle. Eu vi uma mina, não vou lembrar o nome dela. Também está no contexto que ela falou. Eu sei que eu vi uma mina que ela foi... Como se diz hoje, né? Cancelada. Por uma fala que ela falou de uma situação que aconteceu contra a mina. E tipo assim, mano. Você viu que o clima ali acabou. Tá ligado? E eu passei por isso também. Porque como a gente vem de uma época que nada era... Como eu posso dizer assim, liberto nas ideias. Eu também, quando eu rimava... Ou até um freestyle que eu vou fazer aqui agora... Eu estou pensando muito bem no que eu estou falando. É o... O cancelamento não é uma coisa que não é natural. Já é natural hoje em dia. Se as pessoas perceberem alguma coisa que você fez... Que não foi no condisco com o que ela está pensando... Alguma coisa já era. É, o cancelamento está explícito hoje, né? Sempre existiu o cancelamento, né? Mas a internet está pior. Não. Está pior. Hoje em dia, tudo está pior com a internet. Porque tudo que acontece na sua vida... As pessoas estão ali filmando ao invés de estar ajudando. Filmando ao invés de estar orientando. Filmando ao invés de estar ouvindo. Filmando ao invés de estar apreciando aquele momento. Que deve ser apreciado. E aí eles colocam... Porque a internet não é uma ficção total. Ela te coloca num padrão de vida... Que você não vive e talvez nunca vai viver. E hoje eu vejo as pessoas... E tanto jovens quanto pessoas com mais experiência de vida... Entrando numas situações... Que você fala assim... Mano, por que tanta mentira? Mas você não acha que... Tipo... O que acontece já acontecia nos colégios? E com a internet acontecendo isso... As pessoas já viram um bullying? Tipo... Mano, isso acontecia... Mas agora a gente tem voz, tem internet. Então... Já acontecia. Já acontecia, sim. Isso eu concordo com você. Já acontecia. Só que... Hoje... Você vê... Bom, já acontecia tudo. Mas hoje... Se você sabe... Que tem uma informação... E a educação mudou... Para que você não tenha... Não cometa o crime de racismo contra outra pessoa... O preconceito... As palavras pesadas que você pode... Não só atrapalhar a vida da pessoa... Mas você pode acabar com a vida daquela pessoa... Ou acabar com a família inteira... Eu acho que a pior coisa de tudo isso... Do cancelamento... É a depressão. Porque eu me vejo como uma pessoa... Que eu conto para todo mundo. Eu não posso errar. Porque a minha vida é as batalhas. Imagine se eu errar isso aí... Fora desse mundo. Eu vou aguentar... Ficar em casa... Sozinho... Sem participar desse mundo... Por causa de um erro meu... Por isso que tem que ser... Cirúrgico... No que eu falo... No que eu expresso... No que eu penso... Talvez... Se eu for falar... Alguma coisa aqui com você... E for um preconceito... Eu vou explicar para você... Que é um preconceito... Primeiro... Olha... O preconceito... O que eu estou falando... Mas é um ponto de vista... Entendeu? Tipo... Para aguentar o que você... O seu pensamento... Não condiz com o mundo de hoje... O que eu estou falando... Tipo... O que está acontecendo... Mas você vai querer... Tentar explicar... É... Só que nem tudo tem explicação também... Né, cara? Isso que é um foda, né? Você já não tentou já... Fazer isso? E já... Falar uma coisa... Que você sabe que é errado... E a pessoa compreende de outra forma? Não... A pessoa... É... Eu só falo com pessoas... Que eu conheço... E que eu tenho intimidade... Porque senão... Aí vira uma bola de neve... Se eu fizer um contexto desse... Que eu estou falando com você... Com uma pessoa que não me conhece... Ela vai me condenar... Ela não me conhece... Ela é uma pessoa boa que eu sou... Não conversa comigo... Não convive comigo... É... Eu tenho um foda jogando bola... Os caras trabalham... Tudo... Aí os caras falam umas coisas... Aí eu falo para os caras... Você sabia o que você está falando... Hoje em dia é preconceito? Eu alerto... E aí como que é compreendida essa fala sua? A pessoa falando... Ah... Eu sei hoje o mundo está... Não sei o que... A pessoa... Depois a pessoa se põe na realidade... E fala... Puta... É verdade... Que boa... Uma coisa que eu tenho comigo hoje assim... Lógico que eu vou trabalhando todos os dias... Todos os dias, cara... É uma coisa... Porque esse problema de fala... E do achismo... É muito foda... É muito foda... Então hoje eu procuro... Respeitar as pessoas... Por ela ser uma pessoa... Ponto final... A vida particular dela... Não desrespeita a mim... Desrespeita só ela... Então o que me importa é que ela é uma pessoa... Acho que é isso... Pra mim... E eu me policio hoje... Procuro me policiar todos os dias... Justamente... Porque eu não tenho o direito de opinar... E nem tenho o direito de apontar o dedo pra outra pessoa... Dependendo do estilo de vida... Da orientação... Do que ela vai fazer... Do que ela deixa de fazer... É a vida dela... Isso que nós estamos comentando aqui... E pôndo em pauta... Várias coisas... Vários assuntos... Eu como um policio de batalha... E argumentando sobre isso... De conhecimento... Tem uma batalha... Que é... A sexta-feira... Lá na Paulista... Uhum... Era toda sexta-feira... Lá de frente pro Banco Safra... O... A batalha é temática... E em 2012... 2011... Por aí eu não lembro... Eu sou um de dados... Quando você chegou... E chegaram na batalha de Santa Cruz... Fala... Aqui é uma batalha de termos... São Paulo... Não sei o que... Vamos lá... Tinha o Eggbraus... Cara... Vamos lá na batalha... Aí eu comecei a frequentar... Eu aprendi... Nessa batalha... Que o conhecimento é a chave... Porque dava o tema em nós... E ir mais em cima do tema... Uhum... Eu aprendi que nessa batalha... Que o MC... Tem que saber... Se posicionar no conhecimento... Não adianta você... Ir com uma batalha de sangue... Se... Degradear... Falar mal do outro... Essa é a batalha que você me perguntou... Se isso daí... Não é o que o sistema quer... Mas se você for na sexta-feira... Você vai falar assim... Mano... Eu tô vendo uma batalha de rap... E tá... Mas aí tem... O MC mostra... Que ele conhece... Ah... Transporte público... É pago ou não pago... Ah... Racismo... Vários temas... O público dá na hora... Os temas... Eu participei... No circuito racional... Nos colégios... O circuito racional... Foi formado pela batalha racional... Aí foi feito nos colégios... E eu era convidado pra participar... Eu fui pra Perus... Sabe que... É... O pessoal da manhã... Do colégio... Da manhã... A escola inteira aqui... Que estuda... Na manhã... É... Tá... Vê uma batalha de rap... Eu adorei isso... Eu adulto... De periferia... Passando mensagem... Pra um monte de... Adolescente... Um monte de... Gente começando a vida... Sem xingar... Sem degradiar nada... Com o conhecimento... Sabe... Com o conhecimento... Tá passando mensagem... Com o conhecimento... Tá passando mensagem... Pra aquelas pessoas... Da onde eu vim... Que eu sou de Diadema... Casa do Hip Hop... Eu sei o que... Várias coisas que... A gente... Põe em pauta... Como a gente tá rimando... Quando eu fizer... Eu fui estar aqui... Você... Vai ver... Eu falo de várias coisas... Não só de uma coisa... Não... Eu entendo... Acho que... Então... E tipo... Fui no mundo... Da Zona Norte... Conheci o Paulo de Santana... E eu... Pô... Os moleques são... Foda... Tem uns meninos lá... Que... A mente dos moleques... É surreal... Cara... É surreal... É um conhecimento... É um conhecimento... Assim... Absurdo... Absurdo... Agora... Tem uns meninos... Né... Isso... Chamam de menino... Com todo respeito... Não é... Chamam de... 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 Moleque... Nem nada... Menino pela idade... Tá... Menino pela idade... É... Que é muito... Agredir... Agredir... Eu acho que isso... Mais uma vez eu conto... É fazer o que... A sociedade... Quer... Porque tipo... Se eu tenho um conhecimento... E eu consigo... Com o meu conhecimento... Falar de coisas boas sua... Talvez... Eu possa despertar em você... O interesse também... De olhar as coisas boas em mim... Só que... Tipo... Você vai entendendo... Do que eu vou te falar... Você participa de... E... Islã não participa? Não... Não tenho... Eu... Eu... Eu admiro... Eu não tenho... Um barato que eu tenho comigo... Eu não consigo decorar o que eu escrevo... Eu admiro muito... Mas você percebeu que no Islã... Também... Tem um... Uma taxa com o jogo... Tem... Tem... É... Não, mas... Você está dizendo... Tipo... E as batalhas... É mais ou menos que é isso... Não adianta você... Batalhar... Se você não souber jogar o jogo... Não... Eu entendo... Tipo... É um jogo... Tipo... É um jogo estipulado assim... Você vai falar e vai ouvir... Eu vou falar e vou ouvir... Tanto que... Tem muita gente que... Chega na batalha hoje... E só fala merda... Tipo... Vai ter muito MC que... Não... Não tem no contexto ainda... Da mente dele... Que ele não pode fazer aquilo... Ele vai fazer... Ele vai beber... Vai usar a droga... E vai chegar na roda... E vai falar merda... E talvez a guia... Acaba com a vida dele... Hoje em dia sim... Na minha época não... Ficava aí... Entre nós como uma blecha... Com a internet não... Mas as pessoas vão assistir... E vão dar o seu contexto... Do que... Do que ela está pensando... Hoje em dia... Hoje em dia não pode mais errar... Está tudo explícito... Porque... Tem uma câmera te gravando... Ativamente... Tinha muito celular gravando... Mas a pessoa postava... Você gravava... E postava no seu canal... Eu perdi uma batalha... Lá na... Da central... Em Diadema... A pessoa gravou minha batalha... Eu ganhei na batalha... Depois de uns anos... Ela tirou... Do YouTube... Eu nem me preocupei... Em baixar a batalha... Para pôr no meu canal... Para o que se perdeu... Tipo... Hoje não... As batalhas tem seu próprio canal... Eles filmam... Eles gravam... Eles fazem o pote... Eles fazem tudo... Porque é rentável isso... Hoje em dia... Sim... 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 Eles trabalham a imagem do MC... E a imagem da batalha... E aí... É rentável... Ganha dinheiro... Em cima... Da briga do outro... Sim... Porque nem sempre... Essa... Essa... Essa disputa... Entre eu e você... Vai acabar de uma forma... Amigável... Às vezes eu vejo que... Pô... Acaba ali... E cumprimenta... E dá risada... E abraça... Mas às vezes é nítido... Que você vê que o outro... Se sentiu muito ofendido... Mas aí você... Aí você vai... Tirar assim... Muitos MCs em São Paulo... Eu batalhei com vários amigos meus... Nós convivemos juntos... Conversa tudo... Só que o negócio é o seguinte... Na batalha nós está... Um contra o outro... Mas saiu dali... Nós é amigo normal... Só que... Essas confusões dos caras... Se doer... É quando o cara é de fora... Ele chegou hoje na batalha... E já quer ganhar... Se o público me conhece... Você se sente desrespeitado... Diante do seu... Do seu público... É... Não aceita ser... Diminuído na frente do seu povo... E ele tem que aprender que... Você ganhar uma batalha... Fora de casa... É mais difícil que em casa... Você ganhar uma batalha... Fora de casa... É mais difícil do que... Ah... Sim... Sim... Porque as pessoas estão acostumadas... Com a sua rima... Chegava uma vez... Que eu já... Que eu ia rimar na batalha... Da evolução... O pessoal já gritava... O pessoal... Ah... Você tem 14 anos de batalha... Fiz mais que você... Não sei o que lá... E o moleque tinha 2 anos de batalha... Não tinha o respeito pela história, né? Não... Tá no sangue... Tá no ataque... Ele tá atacando... Vai falar o que for da sua vida... Pra... Pra ganhar a batalha... Eu respondia... O pessoal tudo já gritava... Porque o pessoal já sabia da minha caminhada... Tipo... É... Até o ataque besta... Eu... Eu tinha dread... 6 anos de dread... Será que ele com os MCs... Não falava mais do... Dos meus dreads? Sim... Porque eu tinha resposta já... Tipo... Ele... Ele exage do jeito que você... Conduz a batalha... Agora se você conduzir a batalha pro lado dele... Se você... Batalhar com... Batalhar com uma criança... E falar de desenho... Você não quer perder? Entendi... Lembrar mais de um aqui... Pauê... Ovelha negra... Skol... Tô lembrando todo mundo aqui... Tipo... Chegar em casa... Tem que pensar... Nem lembra de um fulano... É... Mas isso acontece... A pessoa também tem que entender... Que mano... Sua cabeça tá milhão... Tá aqui... Eu também... Às vezes eu vou falar de um pessoal assim... Acaba esquecendo um ou outro... Mas não é porque não respeita... Porque não tem o carinho... Ou porque não admira... Porque é muito nome pra você lembrar... Aí tem um pessoal novo que eu tô... Andando com a Renata aí... O Cuca... Gente fina aí... Fazendo uns rogues aí... Fora o rap... Vivendo umas coisas diferentes... É... Porque muito dentro do movimento... Você fica muito... Limitado... Eu tenho que saber... O que que tá acontecendo no samba... Eu tenho que saber... O que tá acontecendo no... No rap... Tem uma... Na música... É por você MPB... Eu falo assim... A tiazinha... Vendo TV... Com o som ligado no alto... Quando eu fui escrever essa letra... Eu fui pro funk com um amigo meu... Eu vi uma tiazinha idosa... Todo mundo curtindo funk... E ela lá de cima... Vendo a TV dela... Eu falei... Mano... Pera aí... Ela tá vivendo a vida dela... Enquanto os adolescentes... Estão... Banalizando a vida... Tipo... Ouvindo som alto... Fazendo os andros... Fazendo o que quer... E ela tava ali... Na janela... De frente pra TV... Eu já vi aqui... Eu falei... Vou... 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 Tipo... Foi... Tipo... É o contexto que tava ali... Naquele momento... Tipo... Eu falei... Mano... Tipo... Foi tão... Aleatório... Eu vi essa tiazinha aqui... E eu falei... Sabe que você tá vendo o Fux... Os carros... As motos... Estralando... E você vê uma tiazinha... De governo de TV... É... É a vida dela... É a vida dela... Se ela... Tá certa... Ela vai ficar parada... Pra se preocupar... Com o que os outros... Estão fazendo lá fora... Não vai agregar nada pra ela... Se ela for falar qualquer coisa... É perigoso a pessoa... Faltar com respeito com ela... Então às vezes... Ela acha melhor assim... Ficar no mundo dela ali... Mesmo não... Não entendendo... Não aceitando... Perto dela... Mas tá ali né... Num contexto ali que... Eu espero que... Já tô... Chegando no final... Já de tudo que eu tô... Que queria dizer... É... Não... Agradecer a minha mãe aqui... Ela em volta... Que sempre me ajuda... A minha mãe é uma pessoa que... É minha fã em primeiro lugar... Isso é bom... Isso é bom... Tudo que eu vou fazer... Eu falo com a minha mãe... Ela me apoia... Isso é sagrado... Mãe é sagrado... Pão cara... Mãe é sagrado... É... Antes de terminar... Eu vou... Encerrar até com freestyle então... Deixar até o freestyle pro final... Não... Vamos... Hoje... O que você escuta... De novo... E o que você escuta... Dos anos 90... Que você tem como... Pô... Pô... Nos anos 90... Pô... Tempem... Camusense... Arobrifes... Muita coisa... Brasileiro... Racionais... DMN... X Taíde Eu passo 24 horas De ouvir o rap Se eu não estou ouvindo o que está acontecendo Hoje em dia, eu estou ouvindo mais as coisas antigas O que eu escuto muito hoje em dia Eu sou fã de BK Eu amo BK Eu acho que se eu Conhecer esse cara um dia Pedir para bater uma foto e me destratar Vai acabar meu mundo Porque eu admiro a escrita dele O jeito que ele escreve Gosto do Rashid também O Rashid é um menino sensacional Cada letra que ele traz de novo É algo surreal A acredita dele está muito pesada Gosto do Emicida Porque eu saio de uma depressão Por causa do álbum do Emicida Eu sempre estou fazendo umas frases Do Emicida no Facebook Em algum lugar Que nem as folhinhas aqui Tem uma frase do Emicida Ele fala assim Jamais volte para a sua quebrada De mãos e mentes vazias Eu falo que é a folhinha Ele falava da folhinha Que você vai para a zona oeste Para a zona oeste E quando você ganha Você chega em casa e fala Puta, missão Missão cumprida Eu consegui Trazer essa folhinha para a Diadema Para a casa Embaixo dos Emicidas de Diadema Tem uma pessoa que eu não falo mais Que é a Todd A Winnic Mas ela é uma boa Emicida Uma pessoa boa Mas eu desejo tudo de bom para ela 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 E alguns MCs São uma geração dos melhores MCs de Diadema Sabe Que é o Scarface O Marginal O Milhouse Que é o Oclinus Scarface, Marginal Milhouse Que é o Oclinus E a Winnic Eles traziam muita folhinha para a Diadema E o reconhecimento do Freestyle para a Diadema Eles foram um dos MCs que Ganharam várias batalhas por São Paulo E trazeram o reconhecimento para a Diadema E eles não Eu não posso esquecer de falar Que dentro do Freestyle Eles foram uma das pessoas que Trouxe esse reconhecimento De Diadema Sabe Eles tipo Onde eles iam Eles ganhavam Ele era muito bom do que fazer Isso é importante Mesmo você Entra vendo como que é A humildade Que a experiência lhe dá Mesmo você não estar conversando com a pessoa Você saber a importância que ela tem Como pessoa Porque pode não servir para mim Para você Mas serve para a família dela Serve para outras pessoas E você reconhecer a importância do trabalho dela Do que ela fez Para que hoje Diadema Seja reconhecido Pelo Freestyle Seja reconhecido pelos artistas que estão ali Seja reconhecido Como algo Como um berço De cultura Porque a gente de Diadema A gente tem a primeira casa do hip hop Do Brasil Em 99 Hoje em dia Se você for ver Hoje em dia Se você for ver A gente tem várias casas do hip hop Para São Paulo Tem Mas Diadema Tem um modo de ver o rap diferente A gente sabe da responsabilidade que a gente tem É o berço da primeira casa Tipo A gente faz um rap diferente Muita gente me perguntou Vocês são de Diadema Mas vocês fazem um rap diferente Essa cobrança Tipo A gente tem uma cobrança Tem Tem uma responsabilidade Foi aqui Foi a primeira casa Foi aqui Eu tive o prazer de conhecer lá Através do O Nelson Triunfo Hoje é o Jean Que está Comandando o canal Que é o filho do Nelson Triunfo Eu Conheci lá Através do convite Do Negro Lu O grafiteiro Negro Lu Ah Eu Eu fiz algo com chorão Eu fiz Eu fiz Sete anos de b-boy Na casa do hip hop Eu era moleque Fiz sete anos de grafite Só que O grafite Não deu muito sete Porque eu faço 3D Eu sei fazer Só que eu sou da pichação Eu viciei na pichação Então Prefiri ficar na pichação Só que em 2014 2013 Eu fiz aula de DJ Na casa do hip hop Com o Bob Eu também sei Tipo Fazer squash Back to back Tipo Dentro da cultura hip hop Eu já fiz de tudo Sabe surfar ali Nos elementos Tipo Eu Não é que eu quero Dancer Mas só que eu percebi Que a parte de MC Ficou mais forte Não Você reconheceu Que é de melhor De você Representatividade De ser MC Tem hora que eu estou Dançando assim Os amigos meus falam Para de dançar Mas você é MC Tipo Tipo Deixa os b-boys Deixa os moleques Deixa eles Tipo Tipo Essa geração Que me conheceu Não como b-boy Ou como grafiteiro Ou como DJ Já veio Você aí em cima Já está ali Duas vidas Meu irmão Estamos chegando Ao final Mas eu curti Deu falar bastante coisa Não sei se eu Soube dialogar Não Você é louco Bastante colocar ideia Que isso Falou da sua vida Do seu jeito de viver Do seu jeito de falar Eu acho que é isso Eu acho que o pó de louco É tentar trazer a liberdade Entendeu De você poder falar Do seu jeito Não tem Não tem sequência de pergunta Não tem Nada aqui Que eu tenho que seguir Que você tem que seguir Eu acho que o pó de louco É nessa direção De lidar a liberdade De você falar da sua arte Do jeito que você vê a sua arte Sim Tá ligado Da importância Que você vê a importância Dentro da sua arte Porque você sabe A luta que você teve Você sabe as batalhas Que você enfrentou Você sabe os caminhos Que você trilhou Pra você chegar até aqui Então melhor do que você Pra falar sobre a sua luta É você mesmo Não tem outra pessoa Então Se você Se você tem essa importância Quem tem que falar Essa importância é você Da forma que você Acha melhor de você falar Então não tem que ter aqui Uma regrinha Ah vou lá pra falar Daquele jeitinho formal Não É do seu jeito Sim Você fala como É na gira Fala na gira Você sabe onde Cabe o respeito Onde não cabe Então fala do seu jeito Mas eu gostei de estar aqui Gostei da sua pessoa Gostei do bate-papo Agradecer o Tchão Omec Aqui Um MC lá de Diadema Foda Também que É pra ser lembrado Do Tchão Omec E espero que esse podcast Cresça mais e mais A mais artistas alternativos Underground Seja visto como Um núcleo Sabe uma comédia A abelha que Quando ela desfaz As abelhas tudo sai Que o podcast Alavanca Os caminhos Mais e mais Eu que agradeço Você é louco Pelas palavras E deixar a porta aberta Do Podloco Quem se interessar Em participar Quiser falar um pouquinho Do seu trampo Ai Diadema Tem vários monstros Aí ó Tá a porta aberta Entre em contato Com a gente aí E vamos tocar ideia Vamos agendar Pra gente participar Fazer esse podcast Registrar esse momento Eu falo que o podcast O Podloco Ele é uma forma simples De homenagear vocês em vida Porque depois que se vai É muito fácil Chegar a fazer homenagem Então a melhor coisa que tem É homenagear as pessoas Em vida e presente Então isso é um É algo que a gente tem Né De poder homenagear Vocês em vida Então Quem se interessar Em participar Falar da sua história Falar da sua luta Dentro da arte Né Cara Chama a gente Vamos trocar ideia Segue a gente Lá no Instagram Né Louco Solitário Oficial No No Youtube Também Tá como Louco Solitário Facebook Tá no Nisgama Louco Solitário Entre em contato Com a gente Vamos trocar ideia Vamos nos fortalecer Que esse Podloco Pode ter certeza Que é nessa intenção E segue lá MC Duas vidas To life No Instagram E agora eu tô no Tik Tok Segura Segura MC Duas vidas To life No Tik Tok Também E Antes de acabar Eu vou contar Bem rápido Como que foi Pra fazer esse EP Que eu vou soltar O O eu Uma amiga minha A Renata Que eu conheci Ela me levou Com o Jazz Rap Você deve ter visto Lá no meu Instagram Eu fazendo com É rap com jazz A banda toque Eu faço um freestyle Com banda Cantei até A sonha Ela é bom lá Fui bem recebido Mas Quando eu fui nesse evento Jazz Rap Que eu vi Que eu poderia fazer Meu freestyle Mostrar meu talento Eu tinha dado uma desistida Do rap Assim Porque tudo que você vai fazer Vai dinheiro E a vida adulta Não tá assim Pra gastar dinheiro Assim tão fácil Não tá tão fácil Gastar dinheiro Eu tinha dado uma parada Aí eu fui pro Jazz Rap Porque é com o Dijal Lá do SNJ Aí Eu comecei a fazer Porque eu estava com banda Eu falei Mano Um dia eu quero ter Uma banda minha Sabia Louco Solidário Eu percebi Que o rap Não pode ficar Só naquela coisa Tipo eletrônica Não De forma alguma Posso ter uma banda E direcionar minhas músicas Pra essa banda E começar a fazer show E no Jazz Rap Eu percebi isso E o EP Eu já tá escrito Já escrevi a primeira letra A primeira letra Já escrevi Como de noite Como eu disse Como sempre A primeira letra Tá escrito Vou comprar os vídeos Com o RC E é isso Muita luz pra você Que Deus te ilumine Amém Nós todos Obrigado Vou dar espaço pra você Depois eu vou fazer o freestyle E já finalizo Já vai preparando aí Já que Então é isso pessoal A gente vai chegando Ao final do Pó de Louco As portas abertas Tamo junto Foi uma honra E um privilégio Estar com Duas vidas Aqui na mesa A segunda vida MC existe A segunda vida existe Existe Sem dúvida alguma E jamais desista Jamais desista Do seu sonho Eu faço como esse rapaz Esse menino Homem aí Que se tornou Um cara Simples Educado Atencioso E que deu oportunidade Pra ele mesmo Viver A segunda vida Solta a voz Meu irmão E é nóis Pó de Louco Fica por aqui Mas encerra com freestyle Esse beat é do XX Aí É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis O crime da mente O crime em expressão Mostrando hip hop Sem interrogação Tá certo Aqui no Pó de Louco Eu faço rap E sempre fazendo Justo O manifesto Louco Solitário Também sou solitário Algumas coisas aconteceu Não sou otário Agora O beat tá rolando Até eu for aqui Que agora estou deixando Tá na internet Vou assim também Chegando mais mensagens E aqui pra mim Assim também Tá no YouTube A mente vai batendo Você vai entendendo Muitas coisas Que vai acontecendo É tipo racional E sou previvendo No inferno É tipo Rashid É tão real Essa porra Você vai entendendo Assim Mostrando a diferença Do que está Perto de mim Eu tô confuso Vivendo a vida Mostrando pra você Que o hip hop Tem uma saída É de improviso Que eu vou além Aqui no Pó de Louco Eu vi até Musco ele ali também Jogando risada Jogando o tempo Passando momento Risada com vento É tipo um twister É um furacão Impressionante A vida constante Tá se fazendo Vou seguindo E mostrando Ideologia para o povo preto Agonia do racista Que vai assim Olhar pra mim E ver meu hip hop E tá nas pistas Eu tô Bem melhor Do que eu pensava Fazendo a vida Sem dizer Que é uma piada O tempo passa E eu vou além Mostrando o que eu estou pensando Estou dizendo bem Quero que você Entenda Que os quatro elementos Vai mais além Do que tu pensa B-boy Grafite DJ MC Mostrando pra você O que interessa por aqui Só confirmando Estou assim O povo vai vivendo Uma vida diferente Enfim Diga não a Bolsonaro Toda essa coisa O Brasil vai fazendo Toda essa proposta Jogo o jogo da verdade Mostro pra você O que é integridade Estou afim Estou afim De fazer o que eu queria Subir E tomar Uma cerveja No dia a dia Tomando energético Aí no bar Sendo concreto Ouvindo até um reggae Eu tô De frente Para o Pantanal A praça da moça Pra mim Sempre foi Na moral A praça do oeste Para os pinchadores Eu vou dizer Que o hip hop É feito de dores Salve É nóis Pesado Tamo juntão Valeu, boluco Tamo junto